Olá! Sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais uma live. Eu não atrasei um minuto. A sua vida foi que atrasou um minuto. Sua vida tá adiantada um minuto. Eu tô na hora. Todo o resto do mundo é que tá um minuto adiantado. O erro não foi meu. E aí, tudo bem? Já vai se aconchegando. Já vai se acostumando. Já vai se... 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 É... Mandando o link da live pra geral. Deixa eu postar no Twitter. Um dia eu vou lembrar de deixar o tweet já programado. Um dia eu tenho certeza que eu vou lembrar. Esse dia não é hoje. E aí, cultor! Já já eu começo a ler os superchats. Não esqueçam de usar o super... O superchat. O superchat sem pedir beijo. Sem pedir salve. Mandando perguntas, interações. O dinheiro do superchat vai pra caridade. Vocês podem mandar perguntas, interações, comentários, etc. Tá? É... Eu... Não cortei o cabelo não, gente. Eu... Eu ia falar, puxei o do peito. E aí, diminuiu na cabeça. Mas eu não tenho cabelo no peito. Meu peito é lisinho. Deixa eu twittar, peraí. Começou a live. É hora de descontrair. Hoje é dia de Among Us. Vamos lá que vai ser... Muito engraçado. Link... E thumb. Foi. Foi, 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 foi. Tá cortando o cabelinho! Pois é. Cortei. Cortei o cabelinho. Deixa eu postar no Insta só um minuto. Começou live, galera. Hoje é dia de Among Us. Ó, eu vou ser o impostor. Então, bora lá assistir. Corre lá no canal. Vem, 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 vem. Já tá ao vivo agora, mano. Agora! Fui efusivo. Já sei, tá? Sem classificação. Deixa eu colocar. Outra coisa que eu nunca vou lembrar. Nunca vou lembrar. Nunca, nunca. Botei. Eu cortei o cabelinho. Cabelinho está cortado. E... Fiquei feliz com o resultado. Eu pedi pra ele cortar bem curto dessa vez. Pra demorar, pra ter que cortar de novo. Entendeu? Meu cabelo tava muito grande. Tava me dando agonia. E aí tá aí. Meu cabelinho. Vai chamando os amigos. Vambora. 35 mil simultâneos. Vamos chamar os amigos. Vou começar a ler os superchats já, já. Você vai avisar teus companheiros, teus colegas. Que começou mais uma live de Among. Hoje jogando de novo com aquele mod irado. Que é o que a gente vem jogando recentemente. Foi um mod incrível. Vamos repetir hoje. Temos um problema agora, né? Povo de Portugal. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, peraí. Povo de Portugal, amo tanto vocês. Amo tanto vocês. Tô triste que começou o horário de verão aí na Europa. E aí, por ter começado o horário de verão, vocês avançaram uma hora, não é isso? Então agora a live, ao invés de começar às 10 da noite, começa às 11 da noite. Não sei se começou ou se acabou o horário de verão aí na Europa. E... Eu realmente sinto muitíssimo por isso. Gostaria de fazer a live mais cedo, mas o horário das 7 é de fato o melhor horário aqui pro Brasil. Gostaria muito, mas não deu. Já coloquei classificação indicativa, tá galera? Já coloquei já, já tá. E... Minha voz espero que esteja num volume bom aí pra vocês. Que vocês estejam ouvindo com toda a parcimônia e elecubridades. É... Como é que tá o dia de hoje? Hoje o dia... Maluco, né? O dia de ontem foi uma insanidade completa. E o dia de hoje... Tá meio que a consequência da insanidade de ontem. Que loucura que foi ontem, mano. Gente do céu. Eu tô com a minha rota de fuga planejada já. Pra sair correndo do país se a bomba explodir. Não tem jeito. E o Marcelo Rossi, Padre Marcelo Rossi, hein gente? Surgiu agora pra lembrar todos nós que estamos todos... Mal. Cês viram, Padre Marcelo? Sério, eu tô... Agora eu tô chateado com o Padre Marcelo, mano. Tô chateado. Tô falando pra tu que eu tô chateado. Porque... Pô, o Padre Marcelo... Ele não pode surgir assim, não. Faz todos nós parecermos... Como é que ele apareceu? Ele era assim? Ele apareceu assim agora? Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Padre, pra fazer a gente se sentir bem, agora eu tô me sentindo um cocô. Mentira, Padre Marcelo. Desejo toda a saúde do mundo pra você. Inclusive porque ele era muito magro, acho. Não tenho certeza, mas acho que tinha a ver com uma depressão que ele teve. E se agora ele está assim, talvez possa ser um excelente sinal pro Padre Marcelo. Gosto muito dele. Muito dele. Muito mesmo. Um beijo pro Padre Marcelo. Mas agora é... É difícil isso, né? Porque eu lembro que antigamente a gente fazia piadinha. Ah, quem chegar por último é a mulher do Padre. Aí hoje, tu vai fazer essa piadinha. Quem é o Padre? O Fábio de Mello? O Padre Marcelo? Todo mundo vai querer chegar por último. Complicado, né? Então, beleza. Vou ler os superchats. Esse é aquele momento de interação com vocês. Pra começar o jogo. Vamos bater 100 mil simultâneos logo. Pra gente começar o jogo. Tá? Eu tô com algum problema no meu ouvido esquerdo. Eu gosto de atualizar minha vida e minha saúde pra vocês. Não sei o que que é. Pedir já pra marcar o otorrino. Se tiver algum otorrino aí assistindo. Se tiver alguma recomendação. Do nada, assim. Quando eu falo... E foi do nada. Foi de uma hora pra outra. Toda vez que eu falo. Ou que eu escuto alguma coisa. Seja de fone. Ou uma música. Ou um filme. Qualquer coisa. O meu ouvido esquerdo lá no fundo. Parece que junto com o som. Vem um apito de cachorro. Daquele bem agudo. Que você quase não escuta, sabe? Tá muito baixinho. Não dá nem pra ouvir direito. Mas é sinal que tem alguma coisa errada aqui, véi. Não sei. Não sei. Mas dá um pouco de medo. Vou ter que ir no... No otorrino pra saber o que que é. Se tiver algum otorrino aí, você me avisa. Por favor. O que que você acha que pode ser? Eu não vou botar no Google. Porque vai aparecer que eu tenho câncer. Eu não tô afim. Não vou botar no Google. Então, vamos lá ver os superchats. É... O Danonim. Mandou oi, Felipe. Me responde. Apostei com minha irmã. Beijo. Apostou o que, meu parça? Se foi dinheiro, metade é meu. O Felipe Antônio. Já é conhecido aqui. E amanhã? Lança o mapa da Airship. Ou seja, mais um motivo pra eu pedir pra você jogar Henry Stickman. Pois é, então... Olha aí que excelente notícia, né? Isso aí é excelente notícia. Amanhã, estreia o novo mapa do Among Us. Então, a live de quinta vai ser Among Us de novo. Mas a gente vai jogar o Among Us raiz. Porque eu acho que nenhum mod vai estar funcionando no Among Novo, né? No mapa novo. A gente vai jogar o raiz. E... Só tripulante e impostor. Acho que vai ser bem legal. Vamos estrear o novo mapa. Inclusive, falando nisso, vocês já sabem, né? Já está rolando o mega saudão da loja Felipe Neto. Todas as camisetas, que são R$59,90, estão por R$39,90. Incluindo essa, ó. Foi o Ciano, eu vi! Impostor. Todas elas, R$39,90. E os moletons de R$169,90 estão por R$99,90. É o nosso mega saudão pra queimar o estoque. E tem mais um negócio também. Pera aí, rapidão. Tem uma parada legal mesmo. Duas camisetas, a gente decidiu fazer um desconto mais agressivo ainda. Que eram duas camisetas que tinham um estoque maior. A gente falou, vambora torrar esse estoque. Que é... Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Mostrar pra vocês. Só um minuto. Eu não planejo essas coisas, né, gente? Vocês sabem o que eu vou fazendo na base do Vamo. A minha vida é na base do Vamo. Essa camiseta aqui. Nossa, a qualidade ficou horrível. Você nunca vai ser o Jussara 1. Está por R$29,90. R$29,90. E... Essa aqui do cocô. Que, inclusive, é uma das minhas favoritas. Que tem o cocô sentado no baú, aqui na região do bolso do peito, aqui, ó. Também R$29,90. Então, essas duas estampas estão ainda mais baratas. É... Quem quiser o link da loja, vocês já sabem. Aliás, eu acho que eu não... Eu tirei da descrição. Ai, que burro. Que burro. Que burro. Pera aí. Eu tirei o link da loja da descrição, gente. Desse vídeo. Deixa eu botar aqui. Loja link. Pronto. Salvei. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? É... Eu sei, Portugal... O frete é muito caro pra Portugal. Eu vi pessoal de Portugal reclamando. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Não tem muito o que fazer. A gente não tem produção em Portugal. Thales Lins. Felipe, o que você acha da ideia de gravar com o Leon e a Nilce? Eu gosto muito da ideia. A Nilce é muito minha amiga. A gente se fala direto, por sinal. O Leon um pouco menos, porque ele usa menos o WhatsApp. Mas... Gosto muito da ideia, assim. Vou querer... Quero transformar em realidade. Já, já começa o Among Us, hein? Vai chamando os amigos aí. Tamo com 75 mil simultâneos. É... Catarina Alves, 5 euros. Felipe, gostarias de vir a Portugal depois da pandemia? Um beijo de Portugal. Ah, quero muito ir pra Portugal depois da pandemia. Eu quero rodar o mundo inteiro depois da pandemia, cara. Vai acabar essa pandemia. Eu não vou querer parar a bunda em casa. Eu quero rodar tudo. Quero ir pra tudo que é canto. Peraí que tão me chamando aqui. Olha só um minuto. Carol Filgueira. Vou ali fazer um lanche pra ver o Vitor fazendo o Felipe de presunto. Já matei gente por menos. Que pesado. Não mato nem inseto. Barata voadora eu chamo segurança. Que absurdo você falar um troço desse. Hoje o Vitor não vai me matar nenhuma vez. Pode salvar. Pode salvar. E me cobrar depois. Hoje eu não morro pro Vitor. Pode salvar. Marce Hoffmeister. Hello stranger. Tô feliz. Já garanti minhas camisetas da promo. Me senti velha com o vídeo de hoje do The Sims. Faz parte da vida. Beijo. Netossaura. É nóis. Vulcânia. Vamo ver se tem piada. Vulcânia. Ela sempre manda 10 reais e faz uma piada infame. Pra homenagear os fantasmas de hoje. Por que fantasmas são péssimos mentirosos? Porque a gente pode ver através deles. Caraca Vulcânia. Tá piorando a cada live hein Vulcânia. Cada live a coisa fica mais drástica hein Vulcânia. Pelo amor de Deus Vulcânia. Ana Silva. Felipe por favor mata o Vitor e o Vinha quando for impostor. Hoje o Vitor não me mata nenhuma vez. E eu vou matá-lo várias vezes. Pode me cobrar. Clayton Dolliver mandou 5 dólares. Assunto sério. O que você acha desses vídeos que estão aparecendo? De idosos sendo vacinados com injeção vazia. Ou eles nem inserem o líquido. Eu não posso falar o que eu penso Clayton. Eu não posso falar senão a classificação indicativa ia ter que subir muito. Eu não posso falar o que eu penso de uma pessoa que finge que tá vacinando um idoso. Eu não posso falar o que eu sinto. Não posso. Então usa a sua imaginação. Maria. Felipe minha mãe foi diagnosticada com o vírus. Mas sei que ela vai melhorar. E vai mesmo. Seus vídeos e lives tem me animado muito nesses dias. Aliás você pretende trazer a Netolab pra jogar Minecraft com você? Sim. Pretendo. A Just Narcissim. Narcissism. Essa palavra em inglês é muito difícil hein. Narcissism. Mandei superchat só por mandar a live passada. Mas tu leu. Te acompanhando desde 2011. Muito feliz com essa revolução que é você desde sempre. Ai que linda. Defensor MB. Obrigado pelos 10 euros. Mas não escreveu nada. Ah... Tá. Harumi Takasaki Alves perguntou da live de Worms. Então bora conversar rapidamente sobre a live de Worms. Tá? Vamos conversar rapidamente. Ah... Ele perguntou. Ela. Ele ou ela. Desculpa. Eu não sei se Harumi é nome de menino ou de menina. Desculpa mesmo. Do fundo do meu coração. Eu queria saber se você vai fazer mais lives daquele jogo de sábado. Porque eu gostei muito. E você privou a live pra membros? Então. Sim. A live foi privada pra membros. É... Vocês lembram que eu falei que precisava conversar com vocês. Né? Que tinha um assunto sério. Que iam ter mudanças no canal. Eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando melhor. Mas basicamente tem relação com isso. Tá? Uma análise mais profunda do canal. É... Mostrou. Que... Deixar todas as lives disponíveis. Tá prejudicando o desempenho do algoritmo em relação ao canal. E por consequência prejudicando o canal em si. Então. Então... Vão ter dias de lives que ficam salvas. E dias de lives que são privadas. Isso vai... É... É... Mudar muita coisa? Vai. Porque tem gente que deixa pra ver as lives depois. E talvez não tenha essa possibilidade. Mas... Eu tô estudando agora a possibilidade de criar um plano de membros mais barato. O mais barato que der pra colocar. Pras pessoas que assinarem poderem ver essas lives... É... Que forem privadas. Que não são porque eu quero. De coração galera. Não são. E inclusive todo o dinheiro de membros também vai passar aí pra caridade. Tá? Das assinaturas dos membros. Que é pra ninguém pensar que eu privo live pra ganhar dinheiro. Tá? Não é o caso mesmo. Mas como tá prejudicando o canal. A gente precisa... A gente precisa... Que muitas das lives sejam privadas depois de serem realizadas. Então em função disso eu vou explicar melhor num vídeo e tudo mais. Deve acontecer com mais frequência. Que que eu vou passar a fazer? Fazer mais lives que se tornem vídeos. Aquela live de Worms foi muito engraçada. Foi uma das lives mais engraçadas que a gente já fez. E vai render dois vídeos pro canal. As duas partidas de Worms vão virar vídeos. Editados, engraçados, com piadas e tudo mais. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Quem não é membro vai ficar chateado comigo. Eu sei que vai. Mas não é uma decisão baseada em querer ganhar dinheiro. É... Querer prejudicar quem não é membro. Não é mesmo. Mesmo. Tanto que todo dinheiro vai pra caridade. É real por desempenho do canal. E eu... Vou tentar fazer da melhor forma possível pra todo mundo ficar feliz, tá? Prometo. Quem já é membro não... Não vai me dar nada. Tá? O canal vai continuar igual. Ahn... Lalice Horta, Fef. Caraca, primeira vez que você me chama de Fef. Já fui chamado de muita coisa nessa vida, mas nunca de Fef. Minota, sou tua futura legenda. Já legendei três vídeos teus. Ah, e também cortei o cabelinho hoje. Mandou lá pro e-mail? A gente criou um e-mail, né? Que eu divulguei. E já esqueci qual é. Na última live... Na penúltima live eu divulguei o e-mail pra mandar. Quando eu abri o áudio aqui pra Netolab eu lembro, corre o e-mail. Carlos Eduardo mandou 200 reais, mas não tem nada escrito. Obrigado. É... Wan... Vanhedarai. Enfim, membro. Enfermeira, 28 anos, ainda não vacinada. E vou trabalhar sempre vendo seus vídeos pelo caminho. Podia jogar League of Legends um dia, hein? Olha, se vocês quiserem que eu jogue LOL vai ser um desastre. Eu não entendo nada de LOL. Eu não entendo nada. Nada! Eu uma vez tentei jogar. Eu nem sei se esse vídeo tá no ar ainda. Nem sei qual canal que foi. Era um monte de tiro pra tudo que era lado. Toda hora eu morria e voltava pro início. Eu não entendi nada! Eu não tenho idade pra jogar LOL, gente. A verdade é essa. Eu não tenho idade. Luana Barbosa Coelho. Felipe, se puder, lê a DM do Twitter que te mandei. É importante. Te acompanho desde 2010. Tem 26 anos, mas me considero netossaura. Te amo. Se acompanho desde 2010, é netossaura. Eu não leio o DM do Twitter, gente. Porque as DMs do Twitter são impossíveis de ler. Tenta mandar direct no Insta. Talvez eu consiga. Mas não é garantido, gente. É muita mensagem. Duda Mazil. Oi, Felipe. Sou o Coruja desde 2016. Comecei a te acompanhar pelo Snap. Caraca! Alguém ainda usa Snapchat? E amei os seus vídeos. Acompanho até hoje. Você me ajudou muito em momentos bem ruins da minha vida. Obrigada por tudo. Você é um anjo. Mua! Belozawa, tamo junto! Fefo. Mainha Cintia ficou super feliz de você tê-la anotado. Ela mostrou pra casa toda e disse que te admira e te acha muito inteligente. Tu és luz. Ai, que amor. Que amor. Manda um beijo pra Mainha. Linda. Goku. Goku 090 Storm. Mandou 100 reais. Oi, Fê. Quando for jogar, pede, pelo amor de Deus, para o Vinha limpar o corpo dessa vez. Ah, meu Deus. Por um segundo eu achei que você tava falando... Eu achei que você tava comparando ele com a VTube. Tipo, Vinha, VTube. Fala pra ele limpar o corpo. Eu não tinha entendido o que tinha a ver com o Janitor no Among Us. Eu achei que você tava falando pra ele limpar o corpo dele. Gente do céu. Tá bom. Pode deixar. Vou avisar pra ele limpar o corpo dessa vez. Caraca, é cada uma. Aninha Pires. Mandou 8 dólares australianos. Ela é de Queensland. Fê. Aqui em Queensland começaram a aparecer casos. Quatro. E já estamos em restrições. Máscara pela primeira vez. PS. Mandei e-mail pra Legender. Me entrevista, por favor. Caramba. A Austrália tá dando uma aula, né? De como fazer. É impressionante. A Austrália tá mandando muito. Matheus Fernandes perguntou se eu vou fazer mais lives de Worms. Talvez, cara. Eu gostei muito. Eu me diverti muito. 97 mil simultâneos. Bora, 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 bora. Chama os amigos. Chama os amigos. Chama os amigos. Lucas Miranda. Felipe, traduzi o coé do Reginaldo atendendo o telefone pra Quaxap. Isso foi bom. Acho que já mereço estar nessa equipe, hein? Torcendo pra vocês olharem e gostarem da minha legenda. Você podia jogar Human Fall, Flat e Gang Beasts. Beleza, Lucas Miranda. Cara, eu acredito que a equipe vai analisar as legendas mandadas. Imagino que tenham sido muitas. Então, talvez dê um tempinho aí pra galera analisar e ver se vai rolar. Ai, ai. Peraí, peraí. Ana Maria Silva Figueiredo. Eu te amo. Você é meu maior ídolo. Meu nome é Vitória. Faz live de fazmofobia e labirintine. Cara, vocês estão enchendo tanto o meu saco com esse diabo desse fazmofobia que é capaz de eu jogar de novo essa diabo. Do tanto que vocês estão me enchendo o saco. Porque eu respondo a encheção de saco. Entendeu? Eu respondo. Eu fico assim irritado, irritado, irritado. Se vocês conseguirem insistir e passar o nível da minha irritância, aí eu cedo. Por quê? Porque eu sou um banana. Talvez eu faça live do fazmofobia. Do tanto que vocês estão enchendo o meu saco. Fê, Tati, Souza e Souza. Tamo junto. Otávio tá em êxtase aqui porque você se lembra da mãe dele. Sim, meu nome é Tatiana e Michele de Souza e Souza. Eu já era Souza, me casei com outro Souza. Beijo da Neto Saura que te ama. Então, peraí, peraí. Deixa eu sentir. Peraí, peraí, peraí. Tati, teu nome era Michele de Souza. Né, Tatiana e Michele de Souza. Aí tu casou com, sei lá, Alexandre de Souza. Aí tu que já tinha o Souza no nome, falou, mô, vou botar teu nome. E o teu marido falou, mas tu já tem meu nome. E tu falou, não. Não, não, não. Vai ser Souza e Souza. Olha, Tati, eu não sei. Você pra mim é... Você transcendeu. Transcendeu. É genial. Genial. Se eu casar com uma mulher que não seja a Bruna, vai ser a Bruna, mas se for outra mulher, vou imaginar. Que aconteça uma catástrofe. E a mulher que eu vou casar tem a sobrenome Neto. Meu nome vai virar Felipe Neto e Neto. Já deu 100 mil, gente. Eu vi, eu vi. Deu 100 mil. Calma. Calma, vamos a 150 mil. Vambora. 150 mil. Não pode comentar, começa, hein. É falta de educação. Já dei esses porro em vocês. Baeio... Baeio... Meu superchat não vai. Será que agora vai? Tenho foto contigo da época do parafernália. Vamos recriar? Tá bom. Quando acabar a pandemia. Um dia. Pô, fiquei curioso pra ver essa foto aí, mano. Não faço a mínima ideia de onde eu vou ver. Mas fiquei curioso. Manda na direct do Instagram. Quem sabe... Às vezes eu fico... Descendo pra ver... Eu confesso pra vocês, assim. Eu... Eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei antes, tá? É real. Eu me divirto muito lendo mensagem de hater no direct do Instagram. De verdade. De verdade. Não é zoeira. Eu não tô falando de sacanagem pra parecer que eu não ligo. Eu juro que virou uma diversão da minha vida. Então, eu abro os directs e fico lendo. Às vezes, é... Pessoal que usa... Até porque eu dou muita risada de gente que usa meu direct do Instagram pra coisas pessoais. Muita risada. Muita. Hoje mesmo, eu vi uma... Uma... Uma moça... O que que ela falou mesmo? Ela tava mandando... Ela... Eu acho que era... Acho que era quantas vezes ela tinha feito cocô também, de novo. Que vira e mexe isso acontece. Alguém usa o direct do meu Insta pra... Pra marcar quantas vezes foi fazer cocô. Cara, como eu ri. Porque ela escreveu várias coisas engraçadas. Mas agora eu não vou achar. Então, eu vai... Vira e mexe, eu leio. O direct do Insta. E eu dou muita risada dos bolsominions me xingando. E agora também do fandom do Rodolfo, do BBB, me xingando. Só porque eu... Sei lá. Falei. Do Rodolfo. Não gosto. Direito meu. Que ruim. Palhaçada. O BBB não é isso, né? Pra gente julgar as pessoas que tão participando. Tô falando que eu gosto dele como um ser humano. Pode ser que ele seja uma pessoa legal. Pode ser. Mas no programa, não gosto. Aí, o fandom fica me xingando. É muito engraçado você pensar que, tipo... Só porque você falou assim. Ah, eu quero que ele saia do programa. Vem uma pessoa no seu direct e fala. Você é o esgoto da humanidade. A sua mãe te... Te teve no vaso sanitário. Seu pedaço de fezes humana. Porque você falou que iria que um participante saísse do Big Brother. Eu me escangalho de rir, Leandro. Juro. Continuar aqui. Continuar aqui. Continuar aqui. Judite Costa. Me tornei membro agora. O meu namorado ofereceu esse presente pra mim. Porque sabe que sou muito tua fã. Manda um obrigado ao Fábio. Por favor, valeu Fábio. Beijo. Tamo junto, Fábio. É nóis. Bia Fortuna. Pô, Bia Fortuna. Olha só. Com esse sobrenome, tu tinha que mandar pelo menos uns 2 mil reais pra caridade, né? Nunca vi uma doação de 2 mil reais aqui. Tu mandou 27,90. Tá ótimo. Mas com esse sobrenome, pô... Tô brincando, pelo amor de Deus. Ai, ai. Aliás, ela falou exatamente sobre isso. Fê, queria muito doar sempre pra ajudar e pra você sempre lembrar de mim. Porém, não sou rica. Caraca, que coincidência! Bia, mas fique com esse superchat dizendo o quanto sou fã. Não esquece da Fortuna. Beijo. Bia, não vou esquecer de você, porque você é a primeira pessoa que manda superchat que tem sobrenome Fortuna. Flávio Paiva, sou um netossauro, inscrito desde a época do Não Faz Sentido. Votei no Bolsonaro, mas me arrependo amargamente. Eu e minha noiva estamos vendo. Beleza, Flávio. Não tem problema, irmão. Muita gente caiu na lorota bolsonarista. Muita gente cometeu esse erro. Ninguém vai te crucificar por causa disso, não. Tamo junto. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí ano que vem. Janaína Carvalho falou pra jogar Suspects. Gente, eu vou jogar Suspects. Eu vou jogar. Eu vou jogar, vou jogar. É uma empresa brasileira. Então a gente entrou em contato. Sabe? Tá rolando um diálogo. Pra quem sabe rolar alguma coisa a mais, sabe? Tipo o Gaulês, que é um outro streamer, criaram uma skin do Gaulês no jogo. Porque como é uma empresa brasileira, o contato fica bem mais fácil. Então a gente tá estudando possibilidades. Se a live de Suspects vingar aqui no canal, vocês entrarem em massa, compartilharem em massa, e a gente fizer um barulho muito grande, pode ser que vire uma coisa maior o Suspects aqui no canal. Que é, de fato, semelhante ao Among Us. É a mesma premissa, mas é um jogo bem diferente. Mas é a mesma premissa. Eu vou fazer uma live de teste. Tá? Talvez essa semana ainda. Talvez seja a live de sexta. Então se programa. Alice Martins. Virei membro semana passada e estou bem feliz. Então queria te perguntar se vai ter saga de algum jogo legal, já que Stranded Deep acabou. Pois é, né? Tô sentindo falta também de um jogo de continuidade. É isso que você tá querendo dizer, né? A gente tá jogando... Tem feito live só de jogo, que é tipo, cada live um jogo. Tô sentindo falta de um jogo com continuidade. Então, o The Sims tá muito... Né? Eu baixei hoje. Ó, comprei e baixei o The Sims hoje. Então eu acho que eu vou fazer em live. Tô tendendo a isso. Tá? Não sei se vai ser a decisão final ou se eu vou mudar de ideia e fazer vídeo. Mas eu acho que funciona melhor em live. Eu preciso assistir conteúdo de The Sims. Eu acho que a Malena faz bastante, né? Ou fez bastante. Eu preciso assistir pra aprender se a dinâmica é boa pra live ou se é melhor pra vídeo. Laiane Emelin. Oi, Fê. Apostei 100 reais que você me responderia. Pô, Laiane! Agora tu vai doar pelo menos metade aqui, hein? Ganhou a aposta? Agora vai doar aqui pra caridade pelo menos cinquentinha. Luane Souza. Sua mãe vai ficar bem. Tenha fé. Com certeza vai dar tudo certo. Tati Tati. Cara, o nome dessa Tati é sensacional. É Tati Tati. Só que, tipo... Eu não sei como... Vou mostrar. É mais fácil mostrar do que falar. Olha que nome sensacional, gente. Tati Tati. Tati Tati. Um dos melhores nomes que eu já vi. Tati Tati. Oi, Fê. A Neto Saura aqui queria saber se vai ter a segunda temporada de Stranded Deep. Tava maratonando as lives. Deu saudade. Calma. Vou pensar. Stranded Deep é a série de jogo que eu mais me diverti fazendo. E a que menos deu resultado na história do canal. A que menos deu view acumulando, né? Então, eu tô pensando. Talvez eu faça assim. Porque dane-se. Mirela Murba. Estou super ansiosa para a coleção nova. Vou aproveitar que em maio é meu aniversário e pedir várias camisetas. Por favor, manda um beijo pra mim, Neto Saura, e meu primo João. Tamo junto, Mirela. Neto Saura. Então, dia 1º de maio, hein? Agora tá rolando a super promoção. Mega saudão. Pra quem chegou agora na live, tá rolando todas as camisetas R$39,90. E os moletons R$99,90. E duas camisetas a gente colocou R$29,90 hoje. Tá? Então, o link da loja tá aqui na descrição. Não esquece. E dia 7 acaba. Dia 7, essas estampas que a gente acompanhou no último ano e meio, acaba. Nunca mais elas serão vendidas. Mesmo, galera. Mesmo. Nunca mais. Não é tipo, ah, talvez volte. Não. Nunca mais serão vendidas. Tá? Só pra vocês não criarem a expectativa de que talvez volte depois. Aí, dia 1º de maio, estreia a nova... inaugura a nova coleção. Vou acabar aqui os superchats e já abro o áudio e a gente vai pro jogo, tá? Ai, Deus. Barra de rolagem. Não. Ai, que saco, cara. Putz grilo. Logo agora? Só porque eu falei que vou terminar aqui o superchat? Peraí, 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 peraí. Tava por aqui, tava por aqui. Peraí, não desiste de mim, não. Eu sou velho, mas eu sou legal. Ai, meu Deus. Não, voltei pra Tati Souza e Souza. Não, era comentário repetido da Tati Souza e Souza. Pai, meu pai. Pai, a gente não pode deixar o meme do pai morrer, não. Vai ter camiseta do pai. E tu tá limpando a janelinha. É, a barra de rolagem deu bug. Andressa Kowalski. Tamo junto com o Kowalski. Oi, Felipe. Enviei meu currículo pra Netolab. Eu preciso de graninha pra comprar a nova coleção. Gostei. Adriana Mira, 10 euros. Fê, já são 23 horas em PT. Manda beijo para os fãs de PT. Estamos abrindo aqui, esperando o encontro com as Corujas de Portugal. O primeiro escritório do House Flipper que você diz que não dá pra decorar o meu startup. Fiquei curioso. Quero ver. Manda direct no Insta lá que talvez eu veja. Ah, Roberta Costa. Beijo pra sua filha Bia também. Tá bom? Vou tentar passar rápido aqui, galera, pra gente começar o jogo. É, beleza. Ah, Bia Zaj... Zajdenberg. Bia Zajdenberg. Faço parte da primeira equipe de biologia sintética da UF. Queremos participar da maior competição internacional, mas o custo é 30 mil dólares. What? Instagram Ararinha Suf. Com dois Fs. Todas as infos de vaquinha estão no Insta. Caraca, Bia. Depois eu vejo lá. Putsgrilo. Peraí, peraí. Deixa eu só ver se tem mais algum aqui que eu tenho que responder. Tá e artes crochê. Ela falou, amo assistir as lives enquanto trabalho. No caso, de curiosidade, trabalho com crochê. Que, por sinal, não é coisa de velho. Mesmo sabendo que a grande parte dos meus inscritos estão acima dos 50 anos. Mas não é! Eu faço live aqui de crochê e tal. Tenho um canal no YouTube. Meus inscritos têm tudo. 78 anos. Mas não é! Tá, e não é. E realmente não é. Nada é de alguma coisa. Sara Libna. Felipe, a obra da sua piscina já acabou? Você sabia que não é obrigada a tomar sol somente em piscina? Você pode pegar sol em qualquer lugar. Sara, eu soube disso. Eu fiquei sabendo dessa informação. Só que eu me recuso a tomar sol na laje. Real, assim. Que seria o único lugar. Que seria aqui no meu terraço. Que é uma laje. E... Eu não vou fazer isso. Eu não vou botar uma cadeira de praia na minha laje. Pra pegar um sol. Por quê? Porque, mano... Sabe? Tipo... Sei lá. Não tem a ver com a... Com... Comigo. Não tem a ver. Eu não consigo me imaginar pegando um... Pegando um sol na laje. Não consigo imaginar. Espera aí. Tive que responder a mensagem. É... E não. A minha piscina na... A minha obra na piscina ainda não acabou. Mas tá acabando. Tá acabando. Aí eu vou pegar sol. Juliano Chaves. Vai olhar essa orelha aí. Pode ser ela dizendo que você tá perdendo a audição. Minha esposa e eu somos muito felizes contigo. Obrigado por nos inspirar. Fala isso não, mano. Pô. Eu não quis entrar no Google pra não tomar um susto. E tu me dá esse susto aí, velho. Sabe o que que é o mais bizarro, cara? Esse... Esse apito no meu ouvido aqui esquerdo... É porque no início da live eu contei. Talvez você não tenha visto. Tô com um leve apito. No meu ouvido esquerdo. Quando eu falo e quando eu ouço sons. Vem junto um apito muito baixinho. Quase imperceptível. Só no ouvido esquerdo. E... Curiosamente... No domingo... Eu assisti o filme... O som do metal, né? Na verdade eles traduziram pro som do silêncio no Brasil. Que foi indicado ao Oscar. Tô assistindo os filmes indicados ao Oscar e tal. The Sound of Metal. Tá na Amazon Prime. E é sobre um cara... Baterista de heavy metal que perde a audição, velho. Olha que bizarro. Mas não é não. Não vai ser nada não. Vai ser só... Sei lá. Cera. Deve ter alguma coisa aqui. Deve ser acúmulo de cera. Fala isso comigo não. É... Lalice Horta falou que o e-mail é felipenetovaga.gmail.com. Isso aí. Tá certíssima. Tá, gente. Vou correr agora porque veio muito superchat. Deixa eu correr pra abrir o áudio. Luana Gomes mandou 50 reais. Olá, Felipe. Tudo bom? Noivada da Neto Lab aqui. Meu primeiro superchat. Mandei um teste pra Legender no e-mail novo. Falo fluentemente em inglês e consigo traduzir as piadas sem problemas. Pois sou noiva de estadunidense. Irado, Luana. Com certeza você vai ter chance então. O pessoal tá analisando os e-mails enviados. Foram muitos, tá? Peraí, peraí, peraí. Já vou abrir aqui. Deixa eu abrir o Discord já. Fê, vou fazer vintão e me dê a assinatura de presente. Sua fã desde não sei quando. Beijo. Beleza, Milena Ferreira. Obrigado. Rodrigo Licos. Felipe, sou um netossauro. Nas últimas lives você só ficava zoando o Vinha. Pois bem, que continue assim. Pois ele merece. P.S. Vocês contratam pessoas da área financeira pro canal? Nesse momento não, Rodrigo. A gente já tá com o staff cheio na parte de financeiro. Tá muito bom. Achei que ele fosse reclamar. Falar, para de fazer bullying com o Vinha. Tiveram algumas pessoas que ficaram boladas com isso. Até tem que falar com o Vinha. Tá rolando bullying mesmo, né? Porque ele não falou nada. Luciana. A Luciana Freitas. Nossa querida Luciana Freitas. Só passei para dizer oi. O cabelo ficou lindo. Até rejuvenesceu. Oh, que amor. Christian Drovas. Adorei o vídeo de The Sims. Jogava até esses dias. Quando o trabalho dava folga. Abraço. Só orgulho da sua trajetória. Tamo junto, irmão. Já, já começa a saga de The Sims no canal, hein? Letícia Menes... Mencitiere. Eu tava no terceiro ano. Quando você veio em Salvador apresentar Minha Vida, não faz sentido. E foi ali que decidi ir contra todos e cursar teatro na faculdade. Obrigado. Agora fala meu sobrenome. Tentei, né? Mencitiere. Cacá Esteves. Fê, estou a jogar house flipper e não me lembro do comando para virar portas. Help. Força para poder. Para hoje, Fê, impostor. Quanto ao teu ouvido, normalmente é estresse ou ansiedade. Também me acontece. Melhoras. Beijo. Cacá, para você virar porta, ela não vira, né? Ou você vende e compra outra e bota de novo. Ou você tem que dar uma marretada nela. Pega a marreta, dá só uma porrada na porta. Aí ela vai aparecer para você segurar com o mouse e aí você pode pegá-la na mão. Diego Peroncio. Felipe, meu marido tem 40 anos e virou seu fã. Assinei só para você mandar um abraço para ele, por favor. Presente de um ano e oito meses de casado. Falo que amo ele. O nome dele é Daniel Bertotti. Daniel Bertotti. Que o casamento de vocês dure a vida inteira e vocês sejam muito felizes juntos. Um beijo bem grande para vocês dois. Continuem assistindo bastante aqui. Essa mensagem me deixou muito feliz. A Alice Tinista falou que na última live eu te notei. Quando você contou para a sua prima ela ficou com ciúme. Que eu só te respondi. Consegue falar para ela não ficar com ciúme? O nome dela é Anny Eduardo. Ô Anny! Anny! Não pode ter ciúme não, Anny! Quem é minha campeã? Hã? Beijo, Anny! Deixa eu botar o fonezinho aqui. Deixa eu ficar certinho aqui. Já fica bonito. Já fica bonito. Vamos lá para ficar bonito! Espera aí. Um minuto. Um minuto. Pronto. Acabando, acabando, acabando. A Juliette Caldar. Oi, Fê. Hoje é meu aniversário. Ia ser tão perfeito se você me desse parabéns. Felicidade! Você é incrível. Manda um beijo para minha amiga Letícia. Tá bom. Eu não... Eu falei que não ia mandar beijo, mas mandei. É... Desculpa, gente. Quando chega no final, agora eu preciso acelerar para poder abrir logo. O Gabriel Bordinhon. Feliz aniversário também, irmãozinho. Tamo junto. E... Foi, né? Não, peraí. Tiveram as doações altas aqui, gente. Desculpa. Deixa eu só ler essas. Rapidão. Anderson Viana da Silva. Falou que é Netossauro raiz. Qual foi seu caminho para ficar fluente em inglês? Tenho 30 anos e não falo nada de inglês. Cara, se você não fala nada, se você tiver dinheiro, contrata um professor particular, que é a maneira mais rápido, tá? Tem que ser um professor particular bom. Particular mesmo. Aula um para um. Melhor forma. Não tem jeito. Isso em aula. Comigo, foi com Friends, né? Séries e filmes, na real. Mas Friends, principalmente. Vendo, assistindo com legenda em inglês, tentando entender, tentando adaptar. Virei legenda depois, então comecei a criar legenda de série. Isso acabou fazendo o meu inglês ficar muito avançado. Beleza. Ana Ju, que mandou 200 reais. Felipe, pelo amor de Deus, joga a Fasmofobia. Ok, 200 reais aí. Acho que eu vou ter que jogar Fasmofobia, gente. Acho que agora não tem mais como. Júlia Senna, que a sorte esteja conosco. Mandou 100 reais. Show. A Júlia Senna também tá sempre com a gente por aqui. Beleza, pronto. Foi, vou abrir o áudio. Vambora, 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 vambora! Ouvido está... Não é isso, mas não é isso, mas não é isso. Ouvido na hora. Ela é muito mais perfeita hoje que uma obra de arte. Apaguei, 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 apaguei. Escloi. Escloi. Eu achei de primeira. Eu achei de primeira. Mentira, mentira. Boa noite, boa noite. Quem é perfeita? Quem é perfeita? Nossa, eu não queria saber. De quem vocês estão falando? É essa, é essa, porra! Que isso? Que foto é essa? A gente tava procurando essa foto da menina tomando um shot na orelha. Ah, mano, isso tá maravilhoso. Pena que eu não posso mostrar. Bom, basicamente, é... Isso é obra de arte. Eles mandaram aqui no Discord uma foto de uma menina numa balada. Quando vem aquele tequileiro, né, botar tequila direto na boca, assim, e joga, assim, o shot na boca, ele errou. E aí, a menina, assim, ó. Eu não tô vendo. E o shot de tequila indo no ouvido dela, tipo, tá! Realmente é uma foto maravilhosa. A gente tava contando aqui como é que é o processo de encontrar memes no Google. Isso é o desafio, né, que você bota a palavra, mas a palavra é meme, e o Google entende que vai sair em 2008, que aparece uma imagem com um texto em cima e um texto embaixo. E aquele negócio do me gusta também, o negócio do... É, eu falo, Google, isso não é mais meme, cara. É, verdade. Isso aí é. Eu sou emocional em achar coisa no Google. Aí eu joguei aparecendo essa segunda foto e eu tentando contar uma foto. Ó, a Júlia Senna também mandou 200 reais e falou pra eu jogar The Sims. Não tem mais jeito, eu vou ter que jogar The Sims, cara. Não tem jeito. Aê, mulher! Mas, o que que vocês acham? O que que vocês acham? Vocês acham... Pera aí, antes de mais nada. Salomé Monteiro falou, fui aceita em Oxford. Estou mais que feliz. Olha, Salomé! Impressionante, parabéns. Impressionante, mas aí. Vou te mandar o papo, Salomé. Fui aceita em Oxford e doou aqui pro Brasil 2... 2 libra? Felipe! Eu, eu expulho mesmo, mano! É pra caridade do Brasil, véi! Manda aí, manda 20 libra aí pra comemorar o Oxford, mano! Oxford! Cara, tu sabe quanto é que custa... Aliás, não foi libra não, foi euro que ela mandou. Sabe quanto é que custa Oxford? Pô... Ah, vai ver, é por isso, né? Faz sentido. É, exato. Ela precisa economizar pra pagar Oxford. Tá bom. Não precisa, não. Tá certo, Salomé. Tá semiperdoada. Tá perdoada. A Maria Vitória Bezerra mandou 20 libras e falou... Felipe, são 11h44 da noite aqui em Londres. Beijos. Pois é, a Europa entrou em horário de verão ou saiu do horário de verão, não sei. E acelerou uma hora. Foi terrível pra gente isso. Mas, o que que eu posso fazer? Infelizmente, eu não controlo a Europa. Eu acho que vocês deveriam me dar esse emprego. Ainda. É, eu acho que vocês deveriam me dar esse emprego. De verdade, assim. Não, eu amo o homem. Não, sério. Vocês não acham que eu daria um bom imperador do planeta? Cara. Imagina. Eu acho. Eu acho que eu seria um bom imperador do planeta. Eu seria justo. Eu seria... Eu deixaria as pessoas, tipo... Fazer as coisas, tudo. É, todo mundo seria vacinado. Ah, eu quero casar com um homem. Vai casar com... Vai casar com mulher. Ah, não interessa. Vai ser feliz, mano. Tudo ia ser, sabe? As pessoas poderiam ser felizes. Não ia me meter na vida de ninguém. Ia ser legal. Até quem acha que... Gilo é cor? Não, não. Aí, peraí. Aí, aí já começa... Pode falar com a Sérgio, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, peraí, peraí. Que aí a guilhotina ia cantar. Exílio. Exílio. Ah, ia voltar a guilhotina. Pra quem acha que gelo é cor, ia ser a volta da guilhotina. Com certeza. Opa, tô livre, tô livre. Mas quando você vai lá comprar a tinta, tá escrito lá gelo. Cara, a gente já discutiu tantos sobre isso. Aí você pega a tinta e bota no seu copo com água. Isso, e bebe. Maldito. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não. Tô brincando. Não. Tá vendo? Eu sofro bullying nessa equipe. Ah, pronto. Contigo, Bruninho. Eu te defendo. Aliás, Vinha. Vinha, eu preciso saber se você tá sofrendo bullying, cara. Porque tem tanta gente saindo em sua defesa nas minhas redes aqui, mandando mensagem, que eu preciso saber se você tá sofrendo bullying. Não, eu não tô sofrendo bullying. Não, pode falar real. Se tiver, tu fala. Fique tranquilo, fique tranquilo. Tá, então tá, porque o Mosca, senão, ia ser crucificado. Tem um tweet, tem um tweet que eu sempre lembro, nesses momentos, da ex-presidente Dilma. Ela tweetou assim, não me incomodo, viu muito. A vida sem humor fica muito pesada. Não, peraí. Peraí, 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 deixa eu entender uma coisa. Felipe, como é que é o... Tô sofrendo bullying? O pessoal ficou falando que... Ah, cês tão pegando muito pesado com o Vinha. Ele deve tá sofrendo calado e não fala pra vocês. Gente, olha só, olha só. Essas pessoas, essas pessoas são os famosos anjos, que as pessoas não sabem, que não conseguem ver maldade. Gente, é só vocês voltarem algumas lives, lá no começo mesmo. E assiste do começo até onde chegou, e você vai entender o que vocês tão defendendo. Se as pessoas pudessem o que acontece nos batidores, ficariam indo... Gente, pela segurança de shopping, cês acham que esse apelido veio da onde, gente? Esse cara aí é um... Esse cara tinha que ser preso. Peraí, peraí. É, o Bruno Correia doou 50 reais e falou, me divulga beijos. Tem que deletar porque a gente não permite remover. Peraí, remover, pronto. Ah, não, 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 não. Mensagem excluída por Felipe Neto. Não pode usar o superchat pra divulgar o canal, então tomou aí, tomou um kick. Não, 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 não. Pois é, cara, se fosse 50 libras, tava liberado. Ai, 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 eu tava liberado. A Lara Boom mandou 20 dólares, a Lara Boom também tá sempre com a gente, gastando meu salário todo nas lives, na esperança de você finalmente mandar meu recado pro Bruninho. O recado, me responde no Insta, cremoso. Eu queria saber o motivo, maluco, eu queria só saber o motivo, mas também. O Bruninho, ele imprime bem, cara, que isso, ele imprime bem. Imprime, só imprime. O Bruninho imprime bem, pô. Não, mas sério mesmo, pô. Principalmente porque não aparece altura no Instagram, né. Ah, é verdade. Ah, cara, eu não sou tão baixo assim, cara. Eu sei, cara. É bullying, cara, pra não falarem que a gente só faz bullying com o Vinha. Mas não sofra calado. Não sofra calado, entendeu? 1,30 nem é baixo. 1,30. Eu já passei por isso, tá, Vinha? Tá tudo bem, tudo bem. Eu já passei por isso e eu vou te falar. Vale a pena. Ah, não vale mesmo. Ah, não vale. Boa! Vinha, nunca demonstre ter raiva de mim, Vinha. Porque eu vou te ensinar o que é ter ódio. Calma, já encarar só. Ri, ri, coronga, ri. Caraca. Despertou o judeu Megazord em mim, moleque. Jhonny, isso existe, cara. Isso existe. Existe, eu perdi um braço agora vendo o Bruno dar 50 reais e o Felipe excluiu. Caiu um braço do Megazord judaico, né? Eu tô com dor de barriga, moleque. Caraca, eu queria ver um judeu Megazord. Eu botei até no Google pra ver se aparece alguma coisa. Eu vou desenhar, vou desenhar. Acho que não aparece. Aparece Megazord isso aqui. Ai, ai. Que isso. Ó o metrô, tem alguém no metrô. É o Vitor, boa noite. Vitor? Boa noite, Vitor. Oi, querido. Boa noite. Boa noite. A Scarlett Costa mandou 20 euros. Acabei de criar minha empresa, passo pano pra você sempre. Por favor, não deixe de fazer lives. Eu trabalho ouvindo as lives 10 anos sem ir pro Brasil. Beijo pra você e pra NetoLab, amo demais vocês. Que bofa. E a Ayla Matos mandou um beijo pra Samanta e pediu pra avisar que é a sua crush. Não, você é a crush dela. Opa. Ah, tá, eu ia falar. Eu tava sabendo. Um beijo, querida. Vamos abrir o jogo? Tô metida com o Chris Evans. Ah, é verdade, gente. Ela já tem esse relacionamento aí com o Chris Evans. Ele só não sabe disso. Ah, quem disse que ele não sabe? Eu vou te mostrar uma coisa que ele me mandou. Opa! Oi! 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 Bota no conversa, bota no conversa. Manda pra nós, manda no privado. Vou mandar, vou mandar agora. Vocês vão ficar em choque. Ia ser maravilhoso se a gente do nada descobre que de fato a Samanta conversa com o Chris Evans por alguma razão. Eu desmaio. Não mostra, não tá mostrando na tela não, né? Não, não, não. No amor, pelo amor de Deus. Não, não tá mostrando não. Que isso, moleque. Que isso, moleque. Que isso! Que isso! Essa é a foto real? É o Photoshop? Não, é vontade, é vontade. Ah, tá. Bota de novo, bota de novo. Caraca, é o Chris Evans tomando banho numa caixa d'água. Ele é um ator que tem maior influência, tipo, política nos Estados Unidos. As pessoas acham que ele vai tirar uma foto geral, acreditou, no Twitch. Não é só isso que ele tem grande, não. Ah, meu Deus, ô, Bruno. Eu acredito aí, tá bem feio o Photoshop. Achei de mau gosto. Tá muito, até a tatuagem nova dele, que eu fiz. Achei de mau gosto. Como é que sabe a fotografia, meu? Ela acompanha tudo da vida do Chris Evans, você não sabe? Tudo. Meu Deus. Não tem nada que o Chris Evans faça que a Samanta não fique sabendo. Sim, ele me conta no Zap. Isso. Antes de fazer, ele pergunta pra ela. Eu já tô criando a sala, hein. Samanta, ele já te mostrou o escudo dele? Nossa senhora. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou ser preso. É, não tem nada. Vai ser considerado bullying. Nossa mãe. Tô mandando código. Boa. Código, código, código. Código. Tô na virado. Eu não sei. Como eu ainda não fui demitido. O que que é... onde essa equipe vai chegar, meu Deus? Help. Help. Me tira de perto de mim. Agora que eu vou de marca-texto hoje. Eu tô até suando, na moral. Hoje eu vou de marca-texto. Felipe, tem que ativar o bot. Ih, é. Peraí. Cara, todo mundo ficou desconcertado com o Chris Evans. Nossa. Eu achei de mau gosto. O que você acha de mau gosto, Buru? Eu acho que a Buru foi a única pessoa que não achou a foto atrás. Não, é pior que ele é bonito. Não, botou certo agora. Agora eu acertei. Botou no conversa. Não, mas a foto tá brega mesmo, tá tipo... É, eu não curtiu. Não, não funciona, no conversa funciona também. Ih, eu botei no conversa. Mas não tem mais o código Among. Eu caí. Quem caiu? Tá, sai. Peraí, tô voltando. Ah, tá lá em cima o comando. Ah, deixa eu não conversa mesmo, não tem problema não. É... bom, a gente vai começar a primeira partida já já. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá. Acredito que tá tudo certo. Está tudo certo. Falta você, Bruno. Tem que botar médico no caminão. Bruno... Falta o Bingola. Falta lá Bingola. Quando ele voltar no banheiro... Meu Deus. Aí esse negócio da gente ficar assim, antes da live aqui conversando, não tá dando certo, gente. Tá dando certo, sim, amado. Cadê o Bingola, gente? Ele caiu? Tem que botar as profissões. Desculpa, tava mijando. Que isso, mano. Ó o decoro. Não pode falar mijar? Tem que ter decoro. Que que é decoro? É. É, você tem que gravar tudo que te disserem, moleque. Isso. Tem feito a sua casa. Eu tenho que decorar tudo. Bota as profissões. Eu vou ter um Popor. Vai tirar esse casaco que eu tô com medo, mas... Ah, peraí, vou botar as profissões. Bota as profissões, Felipe. Bota as profissões, primeiro. Bota as profissões, cara. Ah, é, faltou botar as profissões. Vou agredir todo mundo! A médica botar as profissões, Médica é profissão, bota a profissão, bota a profissão, bota um Jobs. Elemento químico. Steve Jobs. Bolta filme, Pokémon... Olha, eu vou ter um... Eu vou ter um Piripaque aí... Lembra do... Peraí... Airfryer! Airfryer! A gente jogou com o report, né? Com o report de corpo. Mas a gente tirou alguma coisa. Eu já, eu já não entendo já, só aceito o que... Meia. Tirou bomba. Não é, bomba eu tirei já. Felipe, bota o manipulador. Não. Não. Não fui eu que falei, hein. Agora, eu quero propor um teste, pra a gente não saber se quem saiu é impostor ou não. Já é. Fui desconectado. Ixi, eu tomei. Pô, meu filho. Ah não, eu tô aqui ainda. O jogo já tá antecipando quem vai me matar. Teve uma sugestão que... Mentira, eu quase não tenho te matado das últimas vezes, Felipe. Para de exagerar. Sou exagerão. Fala, Buru. Sobre o médico, teve uma pessoa... Desculpa, eu não vou lembrar o nome agora. Que sugeriu pro médico, em vez de ficar falando como zumbi ou ele falar, de um modo geral, dele só dar aquelas dicas sobre, tipo, a cor. Tipo, se é uma cor clara ou escura. Mas isso é ruim, porque... Da pessoa. Foi o que a gente tinha falado da outra vez. O cara continua no jogo. Se ele continua no jogo e pode falar alguma coisa, não faz sentido. É só ele, tipo... Aí ele vê alguma coisa acontecer, ele não pode falar. Mas ele pode falar que cor. Aí ele vai falar o quê? Gente, achei o corpo aqui na coisa, mas foi uma cor meio... Entendeu? Fica estranho. Por isso ele vai fazer o seguinte, ele pode chegar e falar que cor. Ah, foi o amarelo. Deixa eu ver se vai chegar a nele tarde. Isso. Entendi, Bruno. Claro. Tomei o remédio, culto. Desserta. Vambora. Primeira partida vai começar. Não tem como saber quem é o impostor. Valendo, mutados. Pera aí que eu apertei o botão errado. Deixe fechar lá... Mutados. Vambora. Começamos de rec Quem é o requinho? Quem é o requinho? Quem é o requinho do papai? Olha as câmeras Olhou Olhou, passou Passou Vinha Passou Vinha Vinha caminhando Bruninho passando Bruninho desceu Vi passou Kleber passou Voltou e desceu E Buru passou E caiu o alaia Caiu o jogo É... Deu ruim né Ah... Caiu 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 Cara Na boa Bruninho Caralho O que que me matou O que que me ouve Eu morri com 10 segundos de partida O que que me ouve Então foi a Talvez tenha sido a Samanta Que fez isso Eu? Eu não fiz nada Eu morri Não então Talvez você tenha derrubado A minha... Meu jogo Peraí Por quê? Por que caiu Ah entendi Aí a culpa é minha É Sempre Morreu Já mandei o código novo aí Cadigue 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 Que absurdo isso cara Peraí O problema do outro código É que era da Sedai né Que? Tem recado pra você aí Felipe E aí Esse pode mostrar Esse pode mostrar Esse pode mostrar Ai meu Deus A Samanta mandou um recado aqui Gente A mandou um recado aqui Eu vou apagar O cara tá vindo Olha lá Fala pro Felipe colocar as profissões O Chris Evans mandou pra Samanta Isso Ele tá assistindo a live gente Fala oi pra ele Oi, Cris Evans. Oi, Cris Evans. Legal que eu falo português. Hi, Cris. Ih, caramba. Felipe, oi. Quem é a pessoa mais famosa que você conhece? Ah... Xuxa. E gringa. Xuxa. 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 Não sei, que eu conheça, não troco ideia com nenhuma pessoa famosa gringa não. Conheço só, conheço. Ah, você falou com aquele menino. Ah, caiu de novo! O MrBeast. MrBeast. É, já conversei com ele por Twitter, por direct. E aquela Chloe Moretz, ela te segue, né? Chloe Moretz me segue, sim. Hum, que legal. Eu conheço o sozinho oficial do Tiririca. Ele já até gravou um vídeo pra mim. Troca ideia. Troca ideia, né. Gente, mandei de novo aí, agora não sei o que fazer, tá caindo. Tá caindo toda hora. Não sou eu, hein, galera. Ih, é isso aí. Uuuh. 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 Uh, Didi. Uuuh, Didi. Uuuh, Didi. Vambora, bota aí, bota aí. Cara, mas me parece que é esse servidor do mod, cara. Lalalalá. Mas só tá caindo pro Felipe, cara. Não, eu caí também. Eu caí... Caí. É, tá caindo geral. Gente, desequilibramos o chakra. Hoje que eu não estou caindo, todo mundo está caindo. Ah, tá explicado? Lalalalá. Volta a cair aí, Samanta. Ué, tá cheio? Aí, ó. Vi caiu. Vazou agora foi a Vi. Cai de novo. Eu? Ah, mentira. Vazou o código. Vazou o código. Não caiu não. Ué. Caiu, caiu, caiu. Agora caiu. Apareceu aqui, ó. Reliable Packet, 63, size 17. Was not acted. Que essa palavra não existe. Parece ter sido diminuída. After nine recents. Cara, não sei. É, fecha e abre de novo, sei lá. Fechar o jogo? É. Vou tentar. Yeah. Bizarro. Cara, quem é esse cara rodando aqui ainda? É você, ô Mosca? Peraí. Abriu o Photoshop aqui. Salomé Monteiro falou, ó. Tenho que poupar sim, haha. Mas obrigada pelo apoio. Oxford aqui vou eu. Tenho sorte que tenho ajudas do Lux. Assim ajuda a pagar faculdade. Quem é Lux? Lucifer. Ah, do Lula. Entendi. Não, tô zoando. Não sei se é do Lula não. Eu tô brincando. É, eu não sei quem é Lux também. Pode ser algum incentivo de lá. Deve ser algum programa. Algum programa, é. É, pode ser. Algum programa incentivo de lá. Um programa tipo Windows. É. Isso, moleque. Não, mas aí... O programa vai manter atualizado. Mandei de novo. E vamos. Shamsung. Se tiver caindo, tenta ver o Bruno sendo host. Ô, Filipe, tá vazando, cara. Tem alguém chamado Naruto, Sasuke. É o Vim e o Mosca, cara. Foi combinado isso. Ah, meu Deus. Tá vazando, tá vazando. Aí, isso, isso é um engraçadão, hein. Agora explica pra quem não entende de anime. É que a gente é rival, é que a gente é rival. Isso é um engraçadão, hein. Eu achei um pouco engraçado, mas não ao ponto de rir. Bora, 10, vambora. Comecei, comecei, comecei. Vamo que não vai cair não. Vamo que não vai cair não. Vamo que não vai cair não. Ai, papai, não cai não. Não cai não, por favor, não cai não. Eu e Kleb. Eu e Klebinho dos teclados. Não cai não, por favor, não cai. Por favor, não cai. Pera, alguém ouviu. Alguém parece... Não, não ouviu? Alguém parece ter ouvido. Droga, o Bingola tá ali. Não posso matar o Bingola aqui porque o Bruninho viu... Né? Não dá. É, agora não dá mesmo. Nossa, o jogo tá alto. Ih, já era. Ai, o Mosca me deu um olé. Droga, o Mosca me deu um olé. Droga, o Mosca me deu um olé. Ele me deu um olé pela mesa, cara. Na hora que eu ia matar ele, o Bing ia sumir com o corpo. Ele me deu um olézaço, mano. vai para, ó. Vai embora, Cleb. Vai embora, Cleb. Vai embora, Cleb. Vai embora, torre. Vai embora, vai embora, que eu ia embora. Não é possível, não é possível. É brincadeira. Tá caiu. Ah, agora tá tudo certo então. Eu não caí não, eu morri. Ah não. Ah, nada de novo. É, eu encontrei o corpo da Samanta na enfermaria, ao que tudo indica fazendo o scan. Ah, louca o exato. Mataram fazendo scan de novo. Foi. A gente precisa ter uma conversa séria, equipe, na moral. Eu tava olhando as câmeras, eu sou hacker, mas eu não tenho certeza, eu acho que foi o Victor, mas eu não tenho certeza, porque foi na hora que parou a câmera que sumiu a contagem pra mim. Você tá achando errado, porque eu sou o capitão, eu não consegui ver nada. A gente precisa proibir matar no scan. Ah, não. Eu acho que eu vi o Victor saindo do duto. Você tá enxergando, você tá enxergando coisinhas que não existem. É, eu vou te ver, o bruno. Tu não tem problema, não tem problema. O Bruno falou que ele tinha que proibir matar no scan ali. Ah, não. Só quero falar que quem matou o Naruto tem minha gratidão. Você é médico com quem, Bruno? Ah, não, porque cara, o scan é um momento vulnerável, é interessante. Ué, a pessoa entra ali mó tensa. Você é médico com quem, Bruno? Com você. Ué, apareceu no começo. É, eu esqueci. Ah! Show, tá certo. É o Bruno mesmo, o Bruno é médico. Calma, eu tô te dando... Tá acabando... Mas como é que você não viu? É porque antes eu tinha ido com o Victor, eu me confundi. A gente caiu muitas vezes. Eu fui médico em todas. Alguém botou no Victor. E no Clébio? Ah, a Samanta aqui no WhatsApp. Sonso. Aí eu mandei pra ela uma figurinha. Relaxa, estamos no mesmo barco. Titanic o nome. Ai, meu Deus. Ô, Kleber, vai pra outro lugar, Kleber. Ih, sabotou a luz. Quem é que falou que é o Capitão? É o Victor, né? E eu prometi que ia matar o Victor. Então, Vinha, vem comigo. Vinha, vem. Bora, Vinha. Bora, Vinha. Vamo, 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 vamo. Temos que achar o Victor. Cadê? Cadê esse diabo? Cadê ele? Meu Deus. Meu Deus. E alguém reviveu o Bruninho. Então, a Vi encontrou o corpo do Bruninho na administração e reviveu o corpo dele. E a administração tava trancada. Nós dois, eu e Vi, ficamos trancados do lado de fora. E o Kleber, tava junto com o Bruninho, antes da porta cortar. Não, não. Eu também sou o Capitão, e pouco antes eu também aumentei a minha visão e tinha pra confirmar que o Kleber, de fato, tava junto. Mas eu não vi matar. Mas acho que é bem provável que seja o Kleber. Não, não, não. O Bruninho, o Bruninho... Tá, você tá enganado. O Bruninho só pode grunir? É. Bruninho, se foi o Kleber... Não, mas não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não, não. É muito fácil. Risca duas vezes aí. Eu sabia, sabia que eu sabia? Eu, quando eu criei a regra do só grunir, na mesma hora eu pensei assim, em algum momento o Bruno vai tentar driplar isso fazendo pergunta direta. Eu sabia, mano. Olha, eu encontrei o corpo do Bruninho com o Vitor, mas eu acredito no Vitor porque eu fiquei de fato presa com ele. E o Vitor não é muito de não matar as pessoas, não. Anteriormente votaram em mim, mas a cal era no Vitor, eu não entendi nada. O Vitor não é muito de falar também. É, o Mosca do Rage Kid. Não, aqui apareceu uma frase em inglês aí que eu não consigo ler. Eu vou no Vitor que realmente é só simplesmente jogar que é Capitão assim, a gente já tem três pessoas mortas, qualquer um pode ser Capitão. Carmo. Bosta. O Kleber caiu. Ih, o Vitor caiu. Tá ruim hoje o servidor, gente. Tá ruim. Tá ruim o negócio, capaz de eu cair já já também. Não vou poder matar ele. Vai ficar difícil, né? Bora, Vinha. Bora, Vinha. Vinha! Vem... Ah, passou pela câmera e ele quis voltar, tá vendo? Ih, Bruno caiu. Vai cair todo mundo. Tá bom, se vai cair todo mundo... Vai cair todo mundo. Adeus, Kleber! Kleber, sua mula! Cadê? Cadê? Sobrou alguém? Não sobrou ninguém, mano? Ah, aqui. Ih, tem outro ali. Cerco. Ué? Eu vou cair. Eu vou cair... Mas por que que apareceu derrota pra mim se eu olho e postou? Fala. Boa pergunta. Por que que você tá limpa? Você perdeu. Tá, bora, fui desconectado. Tá ruim hoje, hein. Gente, que saco, hein. Por que? Você tá consertando a luz, cara. Gente, pera, a gente tem uma solução, vamos jogar o Among normal com aquele mod. Uhum. Sim, sim, vamo lá. É o jeito, é o jeito, é o jeito. Cara, Felipe, tu me executou em praça pública, moleque. Executei, não tinha mais ninguém, eu não entendi nada. O detalhe, a gente matou todo mundo, os outros caíram e no final apareceu derrota pra mim. Sendo que eu ganhei, não teve task, não teve nada. Todo mundo caiu, cara, você não ganhou. Eu não caiu, eu fiquei até o final vendo tudo. Mandeu sorte. Eu matei a Samanta no scan, ainda fiz todo um discurso. Pô. É, não, você é muito falso, cara. Nojento! Caraca. Sonso demais, cara. Bobão. Assim fica difícil, sabe. O Kleber embostou com você? A gente vira mentiroso profissional pra... era, era eu e Kleber. Você não tem alma, Felipe. Olha só, calma. Nem coração. Cuidado. Depois fala de mim. Cuidado. As palavras doem. As palavras doem. Tô abrindo aqui o outro Among. A morte no scan também. Estamos abrindo o outro... Ai, mas agora ele tá fazendo isso direto. Ai, mas agora ele tá fazendo isso direto. Mas que saco. Bora. Bora que aqui não vai cair não. Minha outra mão não tá abrindo. Olha que legal. Ih, começou aqui. Ih, deu ruim. Xiii. Xiii. Ratinho. Wait. Ratinho. Bruno, como é que teu outro Among não tá abrindo, Bruno? Abriu. Ele não tá abrindo. Se a gente clica no botado, pera, tô desinstalando. Sete. De mil novecentos. De novecentos. De novecentos. Olha, de novo estamos no servidor antigo de Among Us, eu estou de netotoso, de amarelo, de coisa. O que significa que eu serei impostor, eu serei tripulante a live inteira. Mas tudo bem, tudo bem. Se bem que tem as outras coisas, né. Tem Joker. Tem. Joker, médico. Médico, Joker, é... Qual a outra, né? Engenheiro. E policial. Engenheiro e policial. Mas você é capricho? Acredita em você, moleque. Tá. Felipe, lê algum superchat com voz de Google aí, moleque. Pera, deixa eu ver. Isabela Pratis, ei, otários da Netolab, hoje faço vinte e cinco anos e... Pô, tá mais parecendo Stephen Hawking isso. Isso é baleiei isso, cara. Por que eu ri? Não era pra eu ter rito. É baleiei. E o meu maior presente é estar junto com vocês. E o meu maior presente é estar junto com vocês. É baleiei isso aí, ó. É baleiei isso, sabe? É baleiei isso. É baleiei isso, sabe? É baleiei isso. É baleiei isso, sabe? É baleiei isso. Fala. É, sim, pois é. Cortou, voltei a cortar. Eu acho que vou ter que jogar Fasmofobia, gente, pela encheção de saco da galera. Entra logo, Vinha. O jogo melhorou pelo menos o Fasmofobia? Entra logo, tá na América do Norte, eu não vou botar. O Type tem como botar pra o Superchat acima de um valor X ser lido automaticamente. Ah, tem isso, é? Tem, pela pessoa do Google. Cadê o código, moleque? Ah, a gente não precisa da pessoa do Google, pô. Não, mas às vezes a gente perde, porque a gente tá jogando. Interessante isso aí. Eu não consigo entrar. O código tá num lugar chamado Discord. Aonde você acha que tá o código, demônio? Você tá na Ásia? Onde você acha? Cadê o código? Agora eu vou reclamar do bullying, hein. Caramba, a gente tá onde? Tá na Ásia? Não, tá na América do Norte. Tá na Ásia, o ping tá alto pra caramba, inclusive. É, o ping tá 392. Meu ping tá 392. Meu ping tá 392. Meu ping tá 392. Vamo pro... pro Norte América lá. Virem à direita. Ai meu Deus do céu, gente, hoje tá de... Olha, hoje... Ah, mas que saco! Hoje tá, hein. Tô indo pra América do Norte. América do Norte, hoje tá que tá. North America. North America. Andei. Pronto, agora o ping tá 180. Agora eu achei o código. Norte América. Mosca devolve... é, mosca não. Bingola devolve minha cor. Você tá com a cor do mosca. Pois é. Me tira da cabeça, cara. Devolve a bingola. Meu Deus do céu. Que isso! Eu tendo o maior trabalho... Eu tendo o maior trabalho de sabotar a luz, o vinha lá resolvia, ele de janitor. É, pois é, cara. É, pois é, cara. É revoltante, mané. Se eu não resolver, eu não consigo encontrar os corpos, cara. Mas ele não tá matando as meninas. Você tem um cooldown de 60, amigo. Que isso? Tem um cooldown? Que isso, hein? Que isso? Tem um... 60 o quê? Aro? Aro 60? É, aro 60. Que isso? Ah, a equipe inteira... Morão. Vai me zoar isso mesmo, tá bom. O NinjaBR falou, ó... Duou 100 reais. Desafio vocês jogarem sem se mutarem no Discord. Podemos fazer uma partida assim. Podemos. Uma partida todo mundo sem mutar. Mas a Samanta sempre faz assim... Ah! É, isso é verdade. Na verdade, ela faz... Ah! A gente pode gritar antes do impostor matar a gente. Victor, não é nesse executável aí, meu amigo. É no executável natural do Among. Muito obrigado. Não tô encontrando, não tô conseguindo encontrar. É o 2... Victor, é na Steam, Victor. Nem tô conseguindo abrir... O Steam não tá abrindo pra mim, não. Ah, meu Deus. Viu? Era aí que você tá voltando pra mim. Lá vem. Está possuído. Renicia, moleque. Renicia. Não acredito, gente. Olha, hoje a equipe tá impossível. É impossível com E. Ai, meu Deus. Tá indignado. É impossível com E, isso significa o quê, Felipe? Que você tá em um lugar chamado possível. Isso. Boa, Buru. É isso mesmo. Você tá em... Possível. Boa. Gostei. Gostei mesmo. É... Victor, você vai conseguir? Tu acha ou tu acha que não? Cara, vai indo aí que eu tô tentando. Pô, mas... Com a menos fica difícil, né? Mas vamo lá. É menos chance de eu ser tripulante. Vamo lá. Menos chance de eu morrer também, né, sem o Victor. Quintaram a culpa do Victor esse tempo todo. É. Vambora, vambora, vambora. Se é tripulante eu vou rir. Bora. Vamo lá ser tripulante, galera. Médico! Lembrando que agora é o mod antigo. O médico não revive ninguém. Eu só posso dar a imunidade pra uma pessoa não morrer. E se eu encontrar um corpo eu recebo um report. Pra saber a cor. Se eu encontrar um corpo com até 15 segundos. É o mod antigo. Tem policial também. Nesse mod. É o mod que o policial pode matar o impostor. Bingola passando. Hmm. Nossa, nada nas câmeras. Que tédio. Oh, meu pai. Ah, não! Ih, o Bruno ali, né. Esse tempo todo. Pra quem que eu dou o poder, hein? Quem que eu protejo, gente? Quem que eu salvo? Quem será que eu salvo, minha trupe? Ih. Hmm. Hmm. Na moral, na moral. O que que eu fiz com vocês? Bruninho do caralho. Sa... oi? Bruninho, Bruninho matou no momento de oro. Eu não tava conseguindo reportar. Ah, não era. Tranquilo. É difícil, né, Bruninho? É difícil, né, Bruninho? Travou. É difícil de reportar. Travou, cara. Hmm. E se... Peraí. E se o Bruninho for o Joker? Ah, é. Tem isso, hein. Cleber, você viu ele matando? Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu já votei nele. Ah, então não votem no Bruninho. O Bruninho tava literalmente andando de cima pra baixo, do lado do corpo. Eu cheguei junto com o Cleber. É o Joker, é o Joker, é o Joker, é o Joker. É o Joker, é o Joker. Ah, tá. Então... Esperto! Pô, o Bruninho se defendeu... Já mato o Bruninho. Eu mato ele, eu só pego. Boa. Eu... Bom, não vi nada. Bruninho, quando você for o Joker, você tem que falar... Não, cara, não pode falar. Putz, não consegui reportar, droga. Poxa, travou o coitão. E você também... E você não pode também me acusar assim. Ué, feliz. Mas... mas você tá bravo? Você ia ganhar o jogo, cara, você ia ganhar o jogo. Espera, zap. Iiiiiiii! Eu odeio esse merda. Com força. Desculpa, corri. Qual? Mas você tá bravo. O Bruninho botou todo o ojo, calado. Quem me matou, quem me matou vai ser castigado. Vai. Por Deus. Deus tá vendo. Dá imunidade pro Mosca. A última vez que vocês falaram pra eu dar pro Mosca, o Mosca era impostor. Vocês querem que eu dê imunidade pro impostor? Eu precisava de alguém que eu tivesse certeza. Ah, a Vi, né? Ela falou que é a PM. Então eu posso dar pra Vi. A Vi fica sã e salveless. Cadê a Vi? Viiii! Cadê a minha Vi favorita? Quem é a Vi favorita dessa vida? Quem é a Vi favorita dessa vida? A melhor Vi da internet? Olha aí. Olha aí. Muito obrigado aos envolvidos. Olha aí. Aí, ó. Na porta da elétrica. Tem que ter coragem. Deixa ele lá, foi o policial que matou. Ele recebeu a justiça. Foi você, Vi, você é policial? Foi eu. A PM deu um tiro... É porque o Vi é Vi lá na elétrica. Tiro na boca do Coringa. Foi-se. Bom, ainda tem dois impostores. Só pra avisar pra turma. Tem dois impostores e a gente não faz ideia de nada. Tem dois impostores e a gente não faz ideia de nada. Apenas resolver esse BO aí. Faz ideia. Vii, só vai. Vai aparecer... Ó. Ou é buru, ou Kleber, ou Mosca ou Bingola. Então eu vou dar a imunidade pra Vi, que é a nossa PM. Vi, vem cá. Pronto. Dei imunidade pra vir. E o ideal era eu ficar perto dela, né, sair correndo que nem um burro. Não vou dar pro Mosca, gente. Para de pedir pra eu dar pro Mosca, o Mosca pode ser o Coisa. Tem 50% de chance de ser o Mosca. Vai. O que que eu falei?! Vocês só confiam nas pessoas erradas! Achei o corpo do Felipe ali naquela parte onde se faz as navezinhas, faz piu, 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 piu. Foi ali. Navegação. Meteoros, não? Meteoros. Ah, não. Meteoros? É. Bom, a única pessoa que eu sei que não é é a Vi. O Mosca tava em O2 quando eu saí de lá. Negativo, eu tava na admin, cara. Você acabou de entrar. Que? Eu só vi o Kleber ali na porta. Eu só vi o Kleber ali na porta. Eu não vi você entrar ali. Eu tava nas câmeras, eu vi o Kleber fazendo Fuse, eu acho, aparentemente, né? Sim. Lá na navegação. Foi a única coisa que eu vi. Alguém viu o Mosca no admin? Não. Eu não vi... Eu não tava lá, tava nas câmeras. E... bom, os meus suspeitos são Mosca e Buru a princípio. Eu vou tirar o... Os meus suspeitos são Mosca e Kleber. Eu vou votar no Mosca. Então a gente combina... a gente tá combinado que o Mosca me postou. Pode ser self-report também, mas eu vou no Mosca. Não. Pois é, cara, mas o Bruno teve algumas chances de me matar. Obrigado, time! Ahá! Obrigado, time. Me vinguei, Felipe, me vinguei. Obrigado, time. É, o culto inteiro. O culto inteiro pedindo pra eu te dar imunidade. Hoje, tem uma pessoa imune aí, hein. Foi. Mas que bom. Tá vendo, culto? Eu falei, não foi por falta de aviso. Falei, pode ser o Mosca, pode ser o Mosca e você... Ah, ótimo, não dá pra abrir o chat enquanto tá fazendo teste. E vocês, ah não, não, dá pro Mosquinha, dá pro Mosquinha. Olha aí, olha aí o resultado. Você me matou na última. Não parece, mas eu também tenho sentimentos. Não tem nada. Cara, a Buru tinha muita chance de me matar. É, vamos lá. Eu fui resolver a luz. Eu cheguei na luz. Tava a Buru mexendo nos bagulhinhos, placa, 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 placa. E, bom, ela não me matou. Falei, beleza, é o Kleber. Aí eu fui seguir pra poder chamar a emergência e encontrei o corpo do Kleber. A Vi, eu sei que não é, porque ela policial matou o Bruninho. Que ela seja impostora e tenha matado o Bruninho. Mas, enfim, eu vou na Buru. E, cara, tu não acha... assim, eu vou falar aqui agora uma parada. Ô, Vi, tu não acha que é uma coincidência muito grande também que o Bruno esteja dando self-report? Duas vezes, porque... Mas foi ele que tirou o Mosca, Buru. Se ele não tivesse tirado o Mosca... Mas eu estaria mais disposta a te escutar, entendeu? Não sei, velho, não sei. Obrigado, velho. Ah, oh, que que aconteceu? Ô, Vi! Que que aconteceu? Eu votei na Buru, ah, não. Ah, Vi, tu tá de sacanagem com a minha cara. Eu, eu te juro que eu não... Eu te juro que eu não votei em você, eu cliquei na Buru. Ah, mano. Oh, yeah. Não, isso aí não conta como vitória então, não. Não, não conta como vitória não. Não. Mosca, eu quero que você morra na próxima, a primeira pessoa. Se eu for... Mas eu era impostor, eu tinha que ganhar, cara. Gente, é... Eu não tô contando ponto não, gente. Cadê o Vinécio? Eu não tô contando ponto não, gente. Na real, a imunidade não dura depois que o médico morre, né, eu falei bobagem. Não, não. O médico morreu, já era. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês. Caraca. Eu escrevi um palavrão no chat, cara. Oh, no. Eu esqueci que a pessoa tá vendo eu digitar. Aí eu escrevi o palavrão no coisa e apaguei e mandei uma versão suave sem ser palavrão, né. Mas eu esqueci que tá todo mundo lendo. Começava com o que o palavrão? Com F. Ah... Acontece. Foi pra mim? Foi pra mim? Não, não. Não fui eu não, gente. Um guaxinim tava aqui, passou no teclado e... Terminava com S.E. Com eu, terminava com eu. Que isso? Não pode escrever ferrou, gente. É, então, é porque eu ia escrever assim, a buru é a outra, ferrou. Vamos perder. Fedeu chegou. Mas aí eu escrevi fedeu, e aí... Ah, tá. Acontece. Sério, eu tô muito bolada. Engraçado, pra mim apareceu ferrou. Eu escrevi ferrou depois. Bolado porque eu ia ganhar rápido. Ah tá, entendi. Consegui entrar. Consegui entrar. Eu ia ganhar rápido, mas aí vem um bojo que me atrapalha. Boa, Vitor. Eu te juro que eu votei na buru, Bruno. Vambora. E bugou. Te juro. Vambora, que agora tem 10. Vambora. Quero ser impostor só pra matar o Vitor, gente. Só pra matar o Vitor, por favor. Engenheiro. Vamo lá. Vamo consertar a nave. Vambora. Vamo sair usando duto. O engenheiro usa o duto. Ele duta pra viver. Ele duta pra morrer. Ele usa o vent se locomover. O... Ana Mello. Felipe, equipe da Netolab. Obrigado por me ajudarem com a ansiedade. Desenhei os personagens de cada um no Among Us. Porém, tenho vergonha de mandar pra vocês. Para com isso, Ana. Tem que ter vergonha de nada não. Arte é arte. Gente, todo desenho ruim é apenas o estudo de uma pessoa que vai ser boa. Bota isso na tua cabeça. É só tu continuar desenhando. Vambora. Uma f... Isso é sério mesmo, gente. Aquilo que eu falei do Guaxinim ter... Ter feito. Foi o Guaxinim que escreveu o palavrão. Meu Deus. Meu Deus. Opa, tudo bem? Tudo bem? Eu executei o Kleber em praça pública porque eu sou policial e eu vi o Kleber entrando no vent quando tava a luz apagada. É, mas aí o engenheiro também entra, né? Correu um risco em que eu sou engenheiro. O Felipe fez na frente de todo mundo. Eu tô só na ventada também, véi. Tudo bem, mas ele fez quando tava escuro. Não deu pra ver ele entrando, eu só consegui ver a animação do vent. Então provavelmente ele achou que ele tava seguro. Entendeu? O Joker não entra no vent, né? Não, não. Ah, então ele não pode ser. Não, eu vi você matando, eu tomei susto, eu falei ela vai me acusar. Matei na frente da Sam, moleque. Brother. Ela vai me acusar. O Didi. Eu achei estranho vinha não estar nas câmeras. Vigilante. Olho novinha, hein. Olho novinha, galera. E olho também que a gente não tem confirmação de impostor e o Kleber podia ser... Ah não, ele ventou. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Alguém votou na Vi. Só pra constar. Alguém votou na Vi. Bora, gente. Por favor, usem os olhos. Olhos atentos. Um, dois, três, cinco. Todo mundo sabe que eu não sou, então eu sou um alvo dos impostores. Eu posso vir a morrer a qualquer momento. Tem pesca de reator. Fiquem atentos. Morrer. 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 Olha, se eu ia morrer eu não sei. Mas... Ó. Que isso? É, rapaziada. Desculpa, sou eu bufado. É, rapaziada. É, rapaziada. É, o negócio ficou feio. Gente, por que que tá saindo e entrando no discórdio toda hora? É o Vitor. Sou eu. Deve estar bugado. Gente, o Kleber tava aparecendo vivo pra mim, andando do meu lado. O que? O que? Tem que ir numa casa de... Moleque, cê tá no nosso lar, tá ligado? Olha, Vitor. Terreiro... É, eu recomendo um terreiro pra tu dar uma... Dar uma... Receber um passe aí pra... Posso falar? Pode, vai lá, Vinha. Pode reclamar que eu não falo direito. Acho que não, acho que não. Pode ficar aqui na distância. Fala, seu diabo! É... Eu tava no motor lá com o Felipe. O Felipe tava lá. Motor é reator? Reator, é. E aí depois eu fui nas câmeras. E aí quem tava lá morto nas câmeras, provavelmente tentando me encontrar nas câmeras, me engola. A única pessoa que eu vi perto, saindo da sala das câmeras... Não... Não sei se saindo, mas passando perto foi a Samantha. Não, não... Eu não entrei... Eu não entrei na sala das câmeras. Eu tava vindo do motor de cima. Eu nem sabia que tinha gente morta. Então, de fato... De fato isso é verdade. Mas eu não vi mais ninguém passando por ali. Então eu não sei. Aí tu vai votar em mim. Eu tenho que votar em alguém. Ah, legal. Não. Não, isso aí não é... Isso não é uma regra, tá? Isso aí não tá escrito nem na bíblia, inclusive. É. Mas... Olha... Será que ela não é o... Não, ele vai me tirar e vocês tiram ele, porque é ele. Eu esquipei... Mas a gente não sabe quem é impostor, não dá para o céu. Eu tava com o Felipe. Eu tava com o Felipe. É, mas eu... Bom... Não vai aparecer. Na próxima eu falo. Eu achei que vocês erraram nessa aí. Eu esquipei. Também. Eu esquipei também. Boa noite a todos. Eu ganhei. Boa Vinha! Boa Vinha! Boa Vinha! Boa Vinha! Foi mal, foi mal, foi mal. Pera aí que eu vou lhe por mim aqui, ó. Foi mal, foi mal. Pera aí que travou aqui que eu vou lhe. Que raiva, cara. Que raiva, cara. Ai 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 como é bom a Sabor da Vitória. Tadinho do Vinha, gente. Ele sofre silenciosamente. Cléber, era tu mesmo? Lê, mosca, diabo. Tá carregando aqui, pô, o negócio é lento. Pô, três horas, tá na internet de escada, moleque. Ih, ih! Ai, 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 ai. Vou criar um anúncio vendendo um PS5 por 30 reais e registrar o número do vinheta e vai sofrer, querido. Entendeu. Se eu fizer, dá pra ouvir? Peraí. Deixa eu tentar, velho. Deve dar, deve dar. Não dá. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Vocês acho que não ouvem, só acho que o chat ouve. Ah, é. Vinha, vai te cantar. Gente, cês me desculpam. Nunca, não. Eu desculpo, claro que eu desculpo, meu amigo. Cara, sabe por quê? Cara, mas eu não tem empenho não, cara. Porque o vinha, sério. Claro, amigo. Eu sei que eu já fiz sair um joker. É, pois é, tá falando de quem? Mas o vinha, o vinha é recordista. Você tem um recordista. É óbvio. Não, eu fui uma vez só. Foi só uma vez. Não, o vinha tem um recorde. O vinha tem um recorde. O culto, pra quem não entendeu, porque não viu três lives atrás, esse mod que a gente tá jogando tem uma profissão chamada joker, que é o coringa. Não, o coringa. E ele não faz nada na nave. Ele só ganha se ele for ejetado. Então ele precisa se comportar de um jeito que a gente ejete ele da nave. A Samantha era o joker, ela foi ejetada e ganhou o jogo sozinha. Então vambora. O vinha fez todo mundo votar na Samantha, que foi... essa é a realidade. É isso. Felipe. Oi. Ninguém mandou acreditar isso. Lembra do saudão aí, quando fechar o áudio. Tá bom. Ai, cocô verde! Cocô verde! Pra você que tá assistindo agora, tá rolando o mega saudão da loja Felipe Neto. O link tá aqui na descrição. Todas as camiseta... Não todas. Já explico porque não todas. Todas as camisetas por R$39,90 ao invés de R$59,90. E os moletons de R$169,90 por R$99,90. Link aqui na descrição, vai só até o dia 7. Depois do dia 7, essas estampas nunca mais serão vendidas. Então se você quiser garantir a sua, link na descrição. Duas estampas estão mais baratas ainda. Estão R$29,99. É uma estampa do cocô em cima do baú. E a do Jussara... Jussara 2 nunca vai ser Jussara 1. Essas duas estampas estão R$29,90. Então é uma promoção imperdível que a gente fez pra acabar com o estoque da loja. Nunca mais serão vendidas. E dia 1º de maio, a nova coleção. Tá bom, pronto. gira! Nãaaaau! Aaaaaaau! Aaaaaaaaaaw! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaau! Galera, galera. Aaaaaaaaaaaaaa! Galera! Aaaaaaaaaa! Como diria o Felipe, jogar um pouquinho pra descontrair. O engenheiro... O engenheiro é o mústico, o engenheiro é o mústico. Antes de começar, eu falei que não ia morrer pro Vitor hoje, eu falei, eu prometi, pro culto. Moleque. Moleque. Contrata... Vitor. Contrata segurança. Contrata... Tu já foi injetado, diabo. Contrata segurança, Vitor. Não, Vitor, eu sou engenheiro, não vem com essa coisa. Contrata segurança. Não, nós somos engenheiros. Quando vocês forem fazer o meme, aproveita e pega toda a divulgação do saldão e bota junto com o meme, tá? Nesse momento. Se eu não tive um ABC agora... Então, galera... Olha só, vamos lá. Cara, na moral, eu era policial. Eu tô com medo de ser injustiçado, mas eu quero que o Kleber explique o que tava acontecendo ali. Eu tava fazendo fio... Eu entrei na admin e tava o Kleber... Você tava fazendo o quê? E tinha um corpo. Eu tava fazendo fio na porta da admin, e quando eu saí, quando eu tirei a janelinha, eu só vi o Mosca sambando no corpo. Então, o Mosca tá entrando e saindo do vent a rodo, ele pode... Pois é, cara. Não, 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 não. Eu sou engenheiro meu. É mesmo? É, certeza absoluta. O meu medo é... Cadê seu registro? Alguém ter... Alguém... Eu te mando por e-mail. É... O meu medo é... Alguém tem incriminado o Kleber, mas eu tô achando que é o Kleber mesmo. Eu acho que é você. Não. Eu sou eu. É... Lembrando mais uma vez... Eu entrei no duto na frente de todo mundo. Tem Joker, gente. Tem Joker. Exatamente. Não, o Joker não entra no... Não, mas o Kleber pode ser o Joker. Não. É isso que eu tô com medo. É isso que eu tô com medo. É isso que eu tô com medo. Mas, assim, eu entrei na admin e tava o Kleber e o corpo. Ele pode ter sido esperto. Eu tô com medo. Não, eu tava fazendo... Eu tava fazendo fio, Mosca. Gente... Eu vi que a Via, a Buru e o Vinha tavam na navegação. Eu entrei no duto na frente de todo mundo. Eu sou médico, tá? Eu sou médico. Inclusive, tem alguém imune aí, tá? Mas, cara, eu acho que se eu entrar no duto na frente de todo mundo, o engenheiro falaria isso. Tipo, contra-argumentaria. Eu falei isso quando o Victor morreu, foi o primeiro. É, ele falou isso há muito tempo. Eu vou no Kleber porque a iluminação tá sendo hackeada direto e isso é muito Kleber. Gente... Eita. Nossa, eu não acordou. Morto não fala. Ouviu, Bruninho? Perdão. É verdade. Ouviu? Empate ali, hein. Tá tensa essa partida. Minha garganta foi pro espaço. Minha garganta estranha. Quando não te vejo... Sinto desejo, louco, te gritar. Sério. Só essas lives de Among Us pra proporcionar esses momentos, né? Que ódio do Victor, cara. Que ódio. Quem tava de fone e teve o tímpano explodido aí? Kleber é o Joker. Cês tão achando? Já terminei minhas tasks. Rindo eternamente. Cês só riem. Cês só riem do meu ódio. Ih, o Mosca morreu. É a Buru? Não. Não sei. Falem que eu vou fazer um pipi. Vai! Então... Passou a vir por mim? Olha só. Eu fiquei parada na... Na entradinha da porta da elétrica. Porque eu queria ver quem é que ia entrar lá pra... Pra resolver a sabotagem. E eu queria ver se eu ia encontrar algum corpo morto lá. Vindo da direção da elétrica, eu vi você passando, vi. E eu vi o Vinha passando também. Em direções opostas. Você na direção das câmeras e o Vinha em direção ao oxigênio. Por que que vocês não entraram lá na sabotagem? Pra não morrer? Eu não entrei porque eu achei que você já tava na porta sem resolver. E agora depois... Depois disso que você falou, agora eu acho que é a Vinha. Eu acho que é você. Porque na rodada passada... Não, não sou eu. Eu sou o médico. Inclusive eu dei imunidade pra Vi. Eu acho que é a Vi e... Não sou eu. Eu tava olhando a câmera e pela posição dos outros participantes... No mapa, não parecia ser mais ninguém. A não ser que você... Tem dois impostores ainda, né? Eu tava olhando a câmera e você não percebeu que alguém usou o vent da Mad Bay? Mandar um. Você veio... Eu vi a animação. Você tava na câmera que horas, Vinha? Como é que você tava na câmera? Agora? Não tava mesmo? Mentira. Mentira porque eu tava... Naquela... Dos fios da cafeteria de cima. Eu tava na câmera agora. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala, menino. Eu tava na câmera e aí eu tava desconfiado do Kleber. Cinco segundos. É pra botar em quem? É pra botar em quem? É pra botar em quem? É pra botar na outra reunião. Eu tava na câmera. Vi, vi, vi. Não sou eu, gente. Não sou eu. Trouxa. Bando de 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 trouxa. Defensor MB mandou 10 euros e falou, Ah, pai. Fernanda Francia. Mandou o desenho do Guaxinim fantasiado de Felipe Neto no Reddit. Eu vou ver depois. Olha, é... Acho que só tem um impostor, né? Que se tivesse dois já teria... É, um só. É. Sim. Peraí, só pra eu entender então. Isso significa que algum dos ejetados eram impostor e a gente não faz ideia de quem, é isso? Isso. Tá bom. Não, era o Vitor. Ah, era o Vitor. É. Completamente alcoolizado. Que desculpa. Gente, apertei pra ninguém morrer. Aí vamos decidir agora. Porque ficou entre Vinha e Vi. Aham, aham. E agora ela empurra pra mim assim e eu tava na câmera. O Cleber, o Cleber. Por que que você tá empurrando? Ela empurrou pra você no quê? É, por que que você... O Cleber, eu não entendi. Ela nem falou seu nome, Cleber. Eu falei, eu falei. Não. Ela falou meu nome. Eu não ouviu. Samanta, e você? Eu que... Como é que foi sua trajetória nesse jogo até agora? Onde você tava? Pois é, Samanta, vem catinha. É. Ah, você quer que eu lembre do jogo inteiro? Eu resolvi a sabotagem agora e a Vi tava do lado de fora. Aí quando eu saí pro corredor eu encontrei você. O Cleber foi o único que eu não vi. Porque eu tava apertando o botão, né? Quarenta. E agora? Não sei. Bom, você... Você deu a cal aqui. Trinta. Você tava parada... É todo mundo Creel aqui? Creel. 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 Que baleia come? Todo mundo com comida de baleia, é. É Creel. Vinte. Rápido. Olha... Os dois impostores de iluminação são Cleber e Samantop. Beleza? Dez. Cleber, não é você mesmo não? Não. Então a resposta é Samanta. Ah, pronto. Pode ser todo mundo, menos ela. Não sou eu, óbvio! Ahn, e por que tem que ser eu? Tu tava acusando o Cleber e agora tu tá me acusando, tu tá atirando pra todos os lados. Por que não sou eu? Briga, 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 briga. Gente, tá... Nunca vi uma partida tanta porrada. Tô impressionado. Estou impressionado. E era uma partida pra gente ter ganhado de... de task, né? A gente só não ganhou porque não fazem as task. Deixo, eu não ganhei. Qualquer receita com a partida da partida dessa partida... Mas não tem chance de ir. Ih, não tem a partida de uma partida. Com a partida da partida. Assim, tu não vai ouvir. Tem que ser uma partida que você vai ouvir. É o que a partida da partida da partida? Que... Ai, falava na partida. Eu vou ouvir. Pela sua internet. Pô, nem a minha. Tu tá no Bruno? Cara, não, eu tô na Natália, tô na Natália. Essa última ali agora eu ia acusar vocês dois, hein, porque a Vi foi fazer task e o Kleber subiu. Moleque, o Kleber entrou na sabotagem, eu tava indo pra resolver com ele e ele caiu. Aí eu ia ganhar pela sabotagem. Eu ia resolver a sabotagem. Eu acho que vocês deveriam cair na porrada todo mundo. É, tô cheia de vontade. Eu ia cair todo mundo na canção. Eu tava chegando no reator agora. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Eu fui lá. Eu tenho uma dúvida. Vocês acham que o padre Marcelo foi no crossfit academia ou tomou bomba? Cara... Ele era maromba antes de virar padre, sabia disso? Ah é? É, poucos sabem. Ele era fortão, virou padre, aí ficou com o corpo normal e agora voltou a ser maromba. Eu tô impressionado. Não, agora sério, agora sério. Eu era PM. Quando o assassino me mata, ele não morre? Não. Não. Claro que não, cara. Claro que não, cara. Tu tá achando que tu é o quê, meu parça? É. Tu tá achando que tu é o robocope? Super-homem. Tu é só o policial. Sabe que é o padre Marcelo, moleque? Tu tá achando que é o padre Marcelo, rapaz? Tu não é padre Marcelo, rapaz? Não. Cara, eu jurava que era isso e fiquei indignado que a Samanta me matou, por isso que eu falei lá na hora. Eu falei, cara, como isso aconteceu? Era PM. Mas vem cá. Quem é? Meu nome é Bruninho e eu sou PM. Quem era o, quem era o Joker? Ah, valeu. Eu. Era o Bruno? Ah, tá. Eu só matei o Bruno. Então vambora, vamo pra mais uma, bora, 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 bora. Detalhe que eu tô falando com vocês, fazendo live e ao mesmo tempo conversando com o jornalista, porque vazou uma informação que não podia ter vazado e eu tô tendo que conversar com ele. Como que isso vazou, como é que chegou nele. Ai, meu Deus do céu, a minha vida. Minha vida, parece um filme, minha vida, mano. Parece um filme. Eu sou tripulante de novo, caso vocês não tenham percebido. Nossa, essa... essa live rendeu bastante dinheiro, gente, pra doação. Vou morrer no cemitério, será? Vai, download. Eu matei o Kleber. Bingola, Bingola, eu vi na câmera. Eu matei o Kleber, eu sou policial. Eu encontrei com o Kleber ali no... no negócio, no comando. E aí depois eu fui circular a nave e o Kleber meio que deu a volta na nave inteira, sendo que tem um milhão de tarefas pra serem feitas antes. E ele parou e foi lá na Mad Bay. Então eu falei, opa, tem desconfiança desse cara e aí eu resolvi arriscar. O Samanta. Caraca, moleque. Pois não. Grita aí na Natália, pede pra ela olhar o WhatsApp urgente que vazou um negócio aí de imprensa. Nath! Peraí. Nath! Felipe tá pedindo pra tu olhar o acusado. Que maneiro isso. Eu tenho que fazer live ao mesmo tempo por gerenciar crise de vazamento de informação que não devia ter vazado. É... bom, eu não ouvi nada do que ninguém falou, tá? Vou esquipar e eu sou triplante. O Bigola falou que ele é policial e matou o Kleber. Ah, boa. Pronto, valei lá, Kleber. Valeu, valeu. Caraca, é cada uma. Vinha, a vontade, viu? Vinha, vamo querer? É cada uma que parecem duas. Vamo querer? A Natália tá vendo a live. Sim. Ela falou, eu vi na live. Obrigado pela galera falando que vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum. É só que tem coisas que a gente não quer que saia na imprensa, coisas que a gente faz que... Não é pra ganhar mídia em cima, nada do gênero. E aí, vaza. Contam pra jornalistas, é sempre assim. Deixa eu só mandar um áudio aqui, galera. Pera aí. Só um minuto. A gente vai me cair. A gente vai sair daidade. O que é a gente vai sair daquele áudio. Tão na hora que vou fazer isso? É, eu sei que não é você também. Eu tava olhando meu celular na hora que eu... Bruninho, tu ouviu? Mas peraí, peraí. Mas só tava eu, você, o Bruninho e o Bruno lá. Eu saí. Ficou vocês três lá, o Bruno não eu. Só tem você, o Bruninho. Então é você, porque o Bruninho sai do vento, ele é o engenheiro. Exato, eu sou engenheiro. Pelo menos vocês vão me rejetar e vai ser a Samanta, vocês sabem. Não sou eu, não sou eu. Tá bom. Cara, se for a Samanta, sério. Bruninho, confia, confia. Vitor, Vitor, para de ser assim, Vitor. Parabéns. Nossa senhora. Mas não vai mostrar quem é o imposto, ou seja... Putz grilo, e agora que a gente não sabe se a Buru era ou não? Que tenso. Mas tá tudo bem, gente, não precisam ficar preocupados não. A informação que passou também não é nada demais, não. Relaxa. É coisa de política, não é nem legal. É coisa de política. Ah, meu Deus, quanta gente. Quanta gente, meu Deus do céu. Quanta gente aqui. Quanta gente aqui. Me mata não, tio, por favor. Deixei de tio ficar vivo aqui, na moral. Trava, tinha um download ainda. Emanuel Souza, mandou 50 reais. E aí, Fnetin, sou coruja jurássico, netossauro. Te acompanho desde 2011, eu ia nas lan houses assistir os vídeos. Eu tenho história legal pra contar sobre isso. É, me tornei membro hoje, pois venci o coronga e estou comemorando. Você me ajudou muito, obrigado por tudo. Que legal, cara. Parabéns. O pior é que agora não tem como a gente saber se é a Buru, né? É. É. Fala, Vitor. É a Samanta, né? Não tem como você liberar, né? Não sou eu, Vitor. Não sou eu. Mas olha só, não tem como a gente saber que também... Cara, se fosse a Samanta, sério, é bag... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O Bruno falou que tirou o Kleber. Ah, o Bruno matou o Kleber. Mas e se o Kleber fosse o Joker? Também pode ser. Pode ser. É, até isso, né? Hummm. É, mas sei lá. Não, se fosse a Samanta, eu nunca mais confio nela. Não, confia na mãe. O Vitor é o Joker e ele está fazendo isso de propósito. O que que aconteceu exatamente ali? Não, não, eu vou continuar votando na Samanta. E eu vou votar em você, você conquistou a minha inimizade agora. Calma, porque se for ele o Joker... Ai, droga, é verdade. Eu acabei de dar um argumento e fiz besteira. É. Que que você votou, Mosca? Samanta. Por quê? Porque ela acusou a Buru, assim. Cara, eu acusei a Buru, não. A Buru me acusou primeiro. Porque eu estava fazendo a teste que eu olhei meu celular. O Bruninho estava saindo do ventre. E ela falou, só estávamos nós três lá com o Bruno. Aí, tipo, quem matou? Não fui eu, não fui o Bruninho. Não foi o Bruninho? O Bruninho ficou comigo há tempão e ele geralmente me mata. Não me matou. O Bruninho é engenheiro, velho. Eu sou engenheiro, cara. Não sou eu. Mosca, muito suspeita. Ah, e não foi a Sam? Por quê? Não fui eu? Eu... Eu fui suspeito? A Buru na outra fez todo mundo votar em mim. Eu era engenheiro. Na outra partida, pois é. Exato. Gente, para de burrisas, vocês estão votando em mim, né? Aí agora eu vou na influência de uma pessoa e eu sou suspeito. Sei lá, mano. Gente, a Samanta, gente. Não sou eu! Cara, se for ela... Ah, sério, na boa. A partida vai... deixa o áudio aberto! Por favor, porque a partida não vai acabar. Não, se for conhecer eu nunca mais confio. Porque aí a partida é... ah lá, bem feio. Não era ela. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo nessa partida, porque eu perdi o início. Eu sou apenas um tripulante fazendo task pra cima e pra baixo. Vocês acharam mosca suspeita, é isso? Gente, não é... é coisa de política. Parem de achar que é coisa de família, de gravidez. Nada disso. Nada disso? Tô pensando se eu chamo. Vou chamar. Sei lá, mano. Eu não tô entendendo nada dessa partida. Eu comecei resolvendo coisa aqui de vazamento de coisa. No meio, eu fiquei... eu vi que um tinha matado o outro e tinha saído. E aí eu não sei se a Buru era... E eu não sei se o Kleber era Joker ou se o Kleber era impostor e foi morto. Eu não tô entendendo mais nada. Nada. Pipe, você viu alguém no caminho quando foi chamar a reunião? Não. Eu vi, o Mosca passou pela... Então... então é o Mosca, porque eu encontrei o corpo do Vinha lá nas câmeras. É, o Mosca... É o Mosca. É o Mosca. Não, é o Mosca. É o Mosca. Não. Não, mentira. Ele tava nas câmeras. Eu ventei pra lá quando fechou a porta da elétrica. O Mosca passou por mim na cafeteria. É, o Bruninho ventou na... Na elétrica mesmo. Ó o Mosca então. A Mosca. Saiu pela Mad Bay correndo. Tá, eu não vi nada dessa partida, eu só fui na foto. Não, pra mim não importa ganhar. Matei o Vinha, tá ótimo. Boa... Boa. Boa. Eu vi o Vinha ali na câmera, eu matei e tava aqui soltando fogos. Maldito, maldito. Maldito. Ai, eu fui e o irmão já acusei. O Bruno, peraí, 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 peraí. Tirando a confusão, então, da partida mais confusa da história. O rolo foi, tava Samanta, Buru e Bruno. O Bruno tentou matar alguém, morreu. A Samanta acusou a Buru, a Buru acusou a Samanta. Não, não, a Buru falou, só estávamos eu, Bruninho, Bingola e Samanta na sala. Eu saí, quem matou foi um dos dois, aí eu falei, o Bruninho... Eu te acusei, você entende que eu não falei que foi você? Bruno tentou matar quem é, Bruno. Eu queria matar a Samanta de vingança, mas aí eu fui no Bruninho, sem querer. Ah, tá. Mas eu não ia morrer de qualquer forma. Tem, mas eu ia pelo menos ter um mochim de ter tentado te matar. E, Bruno, você não sou a cabeça dessa porque você sabia que eu era o engenheiro. Eu te matei sem querer, meu amor. Foi sem querer, meu querido, amor da minha vida. A única esperança que eu tive nessa partida foi o que o Bruno fez, cara, porque o Bruno matou ele de primeira. Ai, o Mosca, do nada, o Mosca, do nada veio me matar. E eu te matei? Mosca, por que que tu não me matou antes de eu chamar a reunião? Oi? Ele tá protegido. Ele tava no count, não. Eu tava protegido? Felipe tá protegido por mim. Não, mas eu não tentei te matar não, Felipe, porque acontece esse negócio. Quando eu te mato, a galera me manda umas mensagens, assim, muito feias, muito tristes. Eu só te matei, eu tô explicando... Tu me matou agora há pouco! Exato, porque você me matou de primeira. Cara, eu fui o primeiro a morrer da partida, o primeiro. Entendi, entendi. Aí eu falei, acho justo eu matar o Felipe. Eu matei você, eu sou o quinto. Cara. E as pessoas me mandam mensagem. Ah, tá, entendi. Quando eu mato o Felipe... Aí eu não mato mais você. Quando eu mato o Felipe, a galera fala assim, mata mais, mata ele mesmo, não sei o que. Pô, não entendi. Pra mim não dá uma foto de cocô. Pra mim não dá uma foto de cocô. É seguido por bolsominions, Bruninho. Tá? É. Então tá tudo errado. Então, é, então... Vou mostrar, vou compartilhar no grupo a foto que mandarão pra mim. Não, 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 não. Obrigado, obrigado. Vambora, mais uma partida, vamo. Tô a fim de ir pra polos na próxima. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Várias profissões. Pelo amor de Deus. Vou botar, vou botar pra confirmar a eject. Pode deixar. Pode deixar. Fiquem tranquilos. Ah." Ia gente fazendo a passada mittlerweile? Eu falei dos comentários. Nosmei lá pelosauros. Há vintos. Será que eu vou morrer? Não morri. Samanta tá vindo. Estou com medo. Bingola tá aqui. Fovinha, Fovinha. Calma. Gente, sou eu, sou eu. Vota em mim, mas eu matei o Mosca, eu tô tranquilo. Aaaah. 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 Ah, ele se vingou e... Ah, ele se vingou e... ele metralhou na frente de geral. Metralhou na frente de geral? Doeu zero, doeu zero. Vinha, doeu zero. Foi humilhado, foi humilhado. Vinha, relaxa que eu não consigo, eu não consigo guardar rancor por muito tempo, cinco anos no máximo eu já esqueço. Foi humilhado. Foi humilhado. Foi humilhado. Sofre com essa humilhação. Vai votar no Felipe só... Alguém votou em mim? Partida tá bugada. Aaaah. Por que que a partida tá bugada? Não tem nada bugado, não. Fios. Topo da cafeteria. Vocês viram que a gente voltou pro Among antigo, eu voltei a ser pronta, né? O que houve? Quem é o engenheiro? Eu. Bruninho. Tem certeza? Absoluto. Você chamou a emergência... Tô bem certa de que é o Bruninho, porque ele entrou no vent lá no início. Tá, não. Tô tudo bem. Só queria saber, porque eu não ouvi ele falar nada e não tinha visto entrar no vent. Aí eu vi ele saindo do vent, aí eu saí correndo, ele saiu correndo atrás... Com medo. Foi só isso mesmo? Ué, o que mais seria? Vitor. Não, não, não. Confirma. Confirma. Bruninho no vent. Pra mim isso tá estranho. Tá estranho no sentido de que? Não, cara. Não estranho no sentido de que, Kleber? Tá, Kleber. Todo mundo já sabe então que você é o jogo. Não, claro que não. Tô suspeitando a Samanta. É, aí eu vou sair, não vai ser eu e você vai ser eliminado depois. Não, cara. Bom, tava eu, Vitor e Bruninho na elétrica, e o Bruninho ficou quicando dentro do vent. Quicando? Quicando dentro do vent. Quicando dentro do vent? Sai, não. Alá! O que você tá? Você tava dando um vent? Cara, vou ter que ir quicando. Quim quicando. Tem uma task que é em cima do vent, eu não consigo fazer a task porque quando eu vou fazer a task eu uso o vent. É só você clicar com o mouse. Mas aí você pode clicar com o mouse. É, dica que clicar com o mouse. É isso. É o mesmo mouse que você usa pra votar também. É. Tô clicando. É. Não é. Tá. É, coitado de quem é impostor com vinho aí. Cala a boca, você tá morto. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Curioso. Caraca? Que isso? Festa? Que que... peraí foi o Victor, né? Quê... Foi tu, cara? Foi o que? Eu sou médico, pô. Tirei imunidade. Como é que tu é médico? Ó, tava eu, eu fui fazer a teste que a Buru tava fazendo. E aí o corpo da Samanta morto com o Vitor do lado. Felipe, eu vi você do lado do corpo e eu vi ele na posição de fazer um teste. O Vitor estava... Qual é a posição de fazer um teste? Buru, você terminou a teste e fez o quê? Eu dei sim e fui pro reator pra fazer outra teste. Eu sou policial, eu não sou. Você é policial? Porque eu ia falar que a Samanta podia ser policial e tentou matar o Vitor. Não, sou eu. Bom, eu ac... quando eu saí da mesma teste que a Buru tava fazendo, tava o corpo do Vitor no chão com a... Não, o corpo da Samanta do chão com o Vitor do lado. Agora, você não me viu. Você dá imunidade, pô. Você me deu imunidade. Quê? Pode que dei, cara. Você não me viu, mas eu tava bem do lado, do teu lado de você matar. Você era médico com quem, Vitor? Você viu o Felipe matar, Kleber? Ô Kleber, tu viu? Viu o real? Ah, então galera, então é o Kleber. Não sou eu, não sou eu. Eu vi você matar. É o Kleber, é o Kleber com certeza. É o Kleber com certeza. Ou ele é Joker, ou ele é Joker. Vi, Bruninho, se não acabar a partida, fiquem perto de mim. Eu vou e tento matar um dos dois, ou o Kleber, ou o Vitor, ou quem ficar. E você, pra ninguém me matar. Meu Deus. Bom, vocês vão me tirar e vocês são todos burros. Ele é o Felipe, gente. Kleber é o Joker, cara. É, ele é o Joker. Eu acho que ele é o Joker porque ele tá falando de um jeito... Ah, é sério, na boa, na boa. Eu votei no Felipe, tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu tava com medo do Vitor ser o Joker. Era isso, o Vitor me matou, eu era médico, fui eu que dei a imunidade pro Felipe, ele me matou. Fui matar o Felipe, errei a faca e fui na Samanta. Ah, que ótimo. Sim, porque eu dei imunidade pra ele, aí você me matou. Porque o Vitor, ele tipo, ele não tava argumentando nada com nada. Ele falou assim, eu sou médico. Aí o médico com quem? Silêncio. O argumento do Vitor, eu dei imunidade pro Felipe, aí todo mundo, ok. Não! E o Kleber tava titubeando desde a outra rodada, velho. Tipo, ele ficou muito suspeito. Ai... Sério, na boa. Nada a declarar. O Vitor só tava argumentando mal mesmo, eu não contei com isso. É. Me matou ainda, esse salafrário. Esse saquitão. O Vitor tentou me matar, irmão. Tentou, mas eu tinha te protegido, né? Eu me morri. Ai, ia ser muito tirado, ia ser muito tirado se tivesse matado o Moj. Ele tentou me matar. Bom, vamo mais um. Na mesma hora. Não, eu tô muito irritado. Ai, 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 ai. Poliça! 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 Vou matar o Vitor. Se não for, dane-se. Eu vou morrer feliz. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Galera. 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 Eu quero. Eu quero parabenizar. Vai. Palemaria. Por que o silêncio? Por que que tá silêncio? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu Deus? Por que que ninguém tá falando nada? E ninguém voltou no Vitor! O que que tá acontecendo? Por que que o áudio cortou? E vamos todo mundo com o áudio aberto. Vocês tão de sacanagem com a minha cara? Que isso, o que que aconteceu? Fala pra mim. Fala, menino. Eu acho que foi quando eu soquei o teclado aqui. Ele voltou meu microfone, me botou no Deffen. Vocês tão de brincadeira com a minha cara? O que que houve? Ninguém viu nada. Ué, eu falei que eu vi o Vitor te matar. E ninguém seguiu. Ué, falaram... Eu votei no Vitor. Eu votei no Vitor, eu votei no Vitor. A Vi falou que eu te deu imunidade, que você não podia morrer. Eu te dei imunidade, como é que você morreu? Eu votei no Vitor. Eu votei no Vitor. Eu votei sim. Mas como é que você morreu no Vitor? Morto não fala, não interessa que morto não fala culto. Porque quando é o Vitor eu falo mesmo. Eu vou votar, mas é bizarro o Felipe ter morrido com imunidade, eu tô viva. Cara, só se a humanidade não funciona com quem é policial, só isso. Não, cara, porque esse jogo é demoníaco comigo. Não dá pra imunizar policial? Não dá? Claro que dá, lógico que dá, lógico que dá. É porque esse jogo é satânico mesmo. Tenta me imunizar, Vi, tenta me imunizar. Eu não, sei lá quem é você. Ah, malandrão. Por que que eu perdi aqui o... Por que que eu perdi o Conversas, não consigo achar mais o Conversas? 30 reais pra você atirar novinha. Gente, sério, eu não consigo mais achar o Conversas. Eu não tenho mais shield, cara. Tô te marcando, né. Eu não tenho mais shield, eu baixei. Ah não, tu não é policial não, eu falei pra eu dar um tiro, não um shield. Eu achei que tu não é policial. É, eu confundi. Cara, eu nunca odiei tanto alguém quanto eu odeio. A gente tá sem mutar, né. Tá. A gente tá sem mutar. Joguem assim. Ai, vamos sim. O Vitor, o Vitor, ele é um cara roqueiro. Não, o Vitor, ele não vale nada. Não, eu tô muito bolada, cara. Eu tô gravando a minha tela, eu vou voltar lá e vou ver que eu te dei imunidade. Eu tô muito bolada. Eu não vou esquecer de tudo que o Vitor tá fazendo. Eu não vou esquecer. Você ali tá calado. Vitor tá calado. Eu não vou esquecer, moleque. Eu não vou esquecer. O Vitor, o Vitor vai falar assim, eu sou engenheiro. É. Eu sou médico. Eu sou médico. Não vou esquecer. Ah, quem foi o desgraçado que me trancou na elétrica? Oooo. Eu acho que é o Vinho. Ai, papito. Eu acho que o Vinho é o impostor, galera. Oh, eu já sei quem é! Eu já sei quem é! Uaah! Uah! Corre. Sai, abre a porta, me trancaram! Que lode! Ninguém faz task, né. Ninguém faz task. Tô fazendo... Não sei quem é, você quem é. Fala! Ah, só o Bruninho é engenheiro, né. O Bruninho é engenheiro. Não, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Então é o Bruninho, então é o Bruninho. Não sou eu, cara. O Bruninho entrou na... e eu vi o vento sem... Não sou eu, cara. Fragmentado, hoje na sessão da tarde. Ai, meu Deus. Não saiu nada do seu áudio, Samanta. Eu tinha uma fita. Mas foi suficiente, ó lá. Eu tirei o impostor, velho. Eu te odeio. Cara, Bruninho e Vitor. Eu quis tirar o Bruninho. Normalmente não... não era joke. Eu era quis tirar o Bruninho. Olha, é o seguinte, galera. A partir desse momento... A partir desse momento, todo mundo que matar o Vitor ganha 50 reais. Bota três impostores, moleque. Todo mundo matou 50 reais. Matou 50 reais. É o Vitor que vai pagar? É o Vitor que vai pagar? É o Vitor que vai pagar? Mas é igual aqueles... É. Porque ele não pagou o outro até hoje. Ele não pagou. É, não pagou não. É, não pagou não. Não recebi também. Caraca, Vitor, tu não vale nada, Vitor. É não. Pay. O que que ele falou? Pay? O que que ele falou? Pay? Sei lá. Eu falei, tu não vale nada, Vitor, ele. Pay. Pay, pay. Meu Deus, que ódio. Ô, Vitor, a conta do Vinha deu problema, ele pediu pra depositar na minha. Beleza. Aí eu vou transferir pra ele depois, na segunda vida. 50 reais. Ninguém consegue me achar, moleque. Ai, ai, ai. O Vitor é impostor, tá dentro do túnel. Mosca, tu é impostor? Não. Tá, então tu tá safe. Morri, moleque, morri. O impostor, vai caçar o Vitor, para de me matar. Caraca, morreu eu, morreu eu e o Bingola nas câmeras. Vem aqui, Felipe, acho que é isso aqui, ó, Felipe. Não pode falar, cara, morto não fala. Desculpa, desculpa. Vim com a trem, o corpo, 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 o corpo do Bingola, eu não sou impostora. Eu caí. Tu era impostora? A Samanta caiu. Claro que não, eu morri. Então é o Vitor. Não sou eu não, cara. Eu encontrei o corpo deles. Votar no Vitor é quanto, vale quanto? Não, 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 não há nada. Pô, dá aizinho, dá aizinho. Pô, peraí, peraí. Eu falei que matar o Vitor dá 50, quanto? Eu falei que matar o Vitor dá 50, quanto? Ninguém matou o Vitor? Olha só, eu posso fazer uma observação? Pode. Não. Se todo mundo se juntar e votar no Vitor, vocês dividem 50 reais, ele vai morrer de qualquer jeito. Não, mas aí ninguém vai ter matado, pô. Não, mas você vai morrer. Dividir 50 reais com uns 10 pessoas? Ó, eu acho que é o Kleber. Nem sei quanto dá isso. Não, 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 eu tô entrando... Kleber voltou correndo nas câmeras. Não, não, não. Eu tava, na verdade, no cemitério. Saí do duto, porque eu sou engenheiro. É o Vitor. E aí dei a volta, porque eu simplesmente vi que o duto mexeu lá. Aí você entrou também. É o Vitor. Eu tava na navegação. Olha isso, sério. Nossa, gente. É, eu não tenho, não tenho mais idade, não, cara. Isso reflete o que vai ser o paredão de hoje. Exatamente. Eu não tenho mais idade pra esse tipo de coisa. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, só sei. Que cor que estremece. Eu acho que eu sei quem é o impostor. Eu acho que eu sei quem é o impostor, pode falar? Não. Não! Então já tá ligado no microfone. Ué, se tu acha, fala então, pô. Dane-se. A gente não sabe jogar com áudio aberto mesmo? Ah, só assim. Não, fala quem é agora, tu vai falar. Não, eu suspeito. Ah, só morreu e nem gritou. Eu suspeito. Tu suspeita de quem? Do Bruninho. Falei. É nítido, né? Ele vai... O Bruninho tá andando igual um duende. Mas isso aí é só o Bruninho. Ele entra na sala, sai. Entra, sai. Entra no... É só o gnomo, pô. Cara, mas se o Bruninho forjou... Não, gente, para de falar da altura dele, cara. Ele é da altura do meu cachorro em pé. Do Pincher. É, pô. Não do Doberman. Tu tem um Doberman? Para, Bruninho, sai daqui, cara. Tu tá safe, mano. Ele não pode te matar. Ah, tu me imunizou? Imunizei. Que lindo! Cara, então tá explicado pro Ethan matar e não conseguiu. Calma que ele pode ser o Joker. Tava resolvendo a TESC, cara. Ele pode ser... Ó, eu acabei as TESCs. Ah! Eu ganhei! Ah! Ninguém ouve o mosquito! Por quê? Matou todo mundo? Matou. Matou. Tem que ser muito óbvio. O Bruninho tava tentando me matar. Ele tava tentando me matar, eu tava suspeitando, cara. Pô, eu tô vivo aqui fazendo TESC e não aconteceu nada, não vi nada. Matou nada. Ninguém achou o corpo do Vitor, eu tô lá sambando o corpo dele. Matei o Vitor, hein, cinquentinha, 250, pô. 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 Aham, você morreu. Aham, você morreu, porque eu vim seu corpo. Aham, eu vi teu, pô. Prova, pô. Prova, pô. Tô gravando tela. Quem matou o Vitor? Quem matou o Vitor? Pô, o Bruninho. Foi o Bruninho. Na outra partida. Peraí, na outra partida eu acho que você não tava, quem tava era o Navarro. É. Bruninho não tava, não. Era eu, era eu. Safado, cara. Era eu, era eu, era eu. Era eu, era eu. Que isso? Era eu. Acho que era ele, sim. O dinheiro não faz com a pessoa. É, mano. Bora. O dinheiro corrompe, moleque. Bora, agora vamo mutado, vamo mutado. Bora. Libera, geral. Tô tentando mutar, não tá indo. Foi? Acho que foi. Bugou meu coisa... Que que eu sou? Tripulante? De novo tripulante? Que isso? Que que tá acontecendo ali? É o Vitor. É o Vitor, é isso? É o... Corre! Eu não tô entendendo. É o Vitor! É o Vitor! É o Vitor! Cara, sério. Eu vou matar o Vitor. Eu vou matar o Vitor. De toda... Olha. Aaaaah! Cara, o que que é com... O que rolou? O Vitor perdeu a noção de tudo. O Jezinha. O God, o Hezinha. Que que é com uma reunião de coisas? É umOTH. É, é umOTH. Não dá pra entender. Aí ô Felipe, quem morre no seu lugar ganha quanto? Quem morre no... ah, entendi. Ele ia te matar e me matou, porra, hein. Que ódio, cara, desse moleque, cara. Que ódio. Peraí, três pessoas não votaram nele? Votaram em você. Votaram em mim? Como assim? Um Vitor e dois impostores. Por que que três pessoas não votaram no Vitor? Que maldito, mano. Aqui. Cinco, sete, dois, oito e meia. Inconscientemente a gente dança. Só sei que o Araqueto é bom demais. Ih, o que que tu quer, Samanta? Tu vai me falar que tu já terminou todas as tuas tasks. Tu vai meter essa pra mim. Não dá pra esconder. Que eu sinto por você, Ara. Ô diabo. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Só sei. Você pode ver, Samanta, por favor? Ou não? Não viu. Não viu nada. É isso mesmo, Samanta. Tu não viu nada. Tu vai fazer as tasks. É isso mesmo, Samanta. É isso, Samanta. É isso, Samanta. Não sou eu. Não, não, não. É, você tava dentro da elétrica que o Felipe tava morto lá no ciclitério. Não, não, não. Não, pera, pera, pera... Eu fiz a testa e saí, você entrou. Peraí, deixa eu falar, não é a Samanta não, deixa eu falar. Não é a Samanta porque eu vi o Dutinho da Elétrica e da Mad Bay mexer. Não é a Samanta. A não ser que ela tenha entrado no Dut e saído, mas eu acho que não é, parece ser o caso. Ô bigola, já votou? Já votei, votei na Samanta. Que? Eu tô revoltado porque ela me matou. Ué, ela te matou na outra rodada, velho. Tem três rodadas isso, Bruno? Eu tô guardando. Ah, poxa, eu te amo tanto. Ainda não consegui te matar de volta. Não é a Samanta não, tá? Eu acho que isso é self. Não fui eu, cara. Não é a Samanta. Boa, time! Caraca, como é que vocês adivinharam? Era o Kleber? Sendo que ninguém falou que era o Kleber. É, o Kleber é muito... ele age de um jeito muito estranho quando é ele. É, cara, eles... Deixa eu explicar mais raciocínio. Eu tava nas câmeras direto e eu tava vendo a trajetória do Kleber e ele passou ali pela elétrica um pouco antes da Samanta. E como eu vi que a Samanta não usou o Dut, porque ela ficou no negócio como o Bruninho falou, eu dizia que era o Kleber. Samanta, tu era o Joker, né? É. Ficou dançando acima do meu corpo, parecia uma sapateadora profissional. Que ódio. Vamo na Polos. Vamo na Polos. Bora, Polos. Polos, 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 Polos. Polos, 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 Polos. Polos, Polos, Polos. Polos, Polos. A Alvinha vai falar. O primeiro instinto do Bruninho vai me acusar, né? Que que é, Kleber? Que que é, Kleber? Que que é, Kleber? Que que é, Kleber? Pra testar, gente. Eu não fico, eu não fui que eu acho que a mesma polos. Laura Virginia... Tu viu que ele pegou a trajetória. Laura Virginia falou... A Era de Tripulante is back. Achou que eu fui Tripulante nas últimas seis partidas, cinco vezes. Sai, tu sai, tu sai. A Andressa Kowalski. Existe o Shaolin matador de porco e existe o Vitor... Que é isso? Uiiii. Uiiii. Até parou, até parou de ler. É. Tem piada que não se faz! Tadinho do porquinho. Ué... Ah, não! Aprender a não fazer piada imprópria. Ué, foi uma verdade. Entra de novo logo. Vamos jogar de áudio aberto, mas ó. Vai ser áudio aberto. Eu vou estragar, hein. Eu vou estragar, sabe onde é? Quem morrer não pode falar morri. Morreu é mudo, morreu é mudo. Pode falar isso aqui? Pode falar só isso aqui? Batatinha, quando nasce esparrama pelo chão, se irem me vingar, já prepara o teu caixão. Pode falar isso? É, não, porque é espalha rama pelo chão, não esparrama. Burro. Espalha rama? É, é tipo a pessoa que canta parabéns a você, né? É da mesma... É, mas é batatinha, quando nasce... É, espalha rama pelo chão. Cara, eu juro por Deus, eu conheço muitas pessoas, umas oito, e eu nunca vi ninguém cantar assim. Mas é, mas é... Só que agora a gente levantou um debate e o culto vai fludar pelo... Vambora. Batatinha, quando nasce, espalha rama? Espalha rama pelo chão. Rama é raiz, menina. É porque espalha raiz pelo chão, entendeu? Quando ela nasce. É tipo Esculpida em Carrara. Ah, eu botava... eu cantava esparrama. Esculpida em... Não, todo mundo canta. Agostinho Carrara. Desculpida em Carrara. Desculpida em Carrara. O Agostinho. Agostinho, como diz o Mendonça. O que é isso? O que é isso? Peraí, peraí, peraí. Foi eu não. Foi eu não. Pô, galera, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Dez pessoas. Quem tava lá? Tem que ser em mim? Não fui eu não. Não fui eu não. Juro pra você. Eu tenho a maior vontade de fazer isso, mas não fui eu. Eu já tava lá em Narnia, moleque. Juro. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Mas tô achando graça, tô achando graça. Votou em quem? Vem ir no inferno comigo. Vem ir no inferno comigo. Quem que cês tão votando? Eu esquipei. Não sou eu, desgraça. Esquipa aí, cara. É pra esquipar? Eu tô esquipando. Eu esquipei, esquipei. Ah, eu vou no vinho. Ah, para. Cês estragam a brincadeira, maluco. Pô. Ah, se fosse o vinho ele declarava. Pô, foi na cara de geral. Eu queria muito ter matado um bosta, mas não fui eu. O vinho tá... ficaria até triste. É. Ahn. O bom é que meio que deu um teletransporte pra gente, né? Sim. Réa. Réa. É verdade. Réa. 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 É o contrário da primeira. O que é isso? Ah! Que reação. Eu só achei. Eu tava junto com o Bruno. Eu tava tentando abrir a porta da elétrica. Eu tava no escuro, não vi ninguém. Também. Eu tava do seu lado, Bruno. Eu vi o Felipe fazendo o caminho do... Ah, ele morreu. Ah, morreu o Felipe! É, eu passei pelo corpo dele. Inclusive, na hora que eu ia reportar, o Bruno reportou. Vitor tá fogo aí, Bruno. Eu estava na sala de espécies. Eu queria muito ver a cara do Felipe agora, nesse momento. O Felipe tá calado, se controlando totalmente. É. Sai, Rádiz. Pô, gente, sacanagem votar em mim, sacanagem. Não vai sair não, menino, para. É. Não vai sair não, menino. Desgraça. Para, para, para. Morra, escolhe o chat Deixa eu ver aqui Para Para É para cara, que coisa É a Via Pode ir na Via Não escorreu nada, que absurdo Você sim, porque você era a única que tava perto do Felipe no caminho do rato naquela hora Que? Você era a única que... Foi você, velho Não, não foi Gente, que safada Mas eu não matei o Felipe não, tá? Esqueci que a luz tava acesa Cadê? 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 Cadê, gente? Cadê? 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 Cad Tava vindo ali por baixo onde tem a árvore Tava tentando abrir a porta pra ir consertar a luz A porta tava fechada Eu sou policial Então eu acho que é o Kleber Não, olha só A Samanta gritou E você deu o report Eu sou policial Eu tenho scan pra fazer também É muito de boa, a gente anda nós três juntos E a gente vai até lá e faz o scan Então vamos votar em quem? Eu vou votar no Kleber Não, cara, não sou eu Parabéns, Buru Na moral, vocês são muito burros, cara Que vontade de morrer Eles morreram pro Coronga Que vontade de morrer, cara Ah, moleque Buru, você viu Minha, cara, como pode? Eu não vi não Tu era o Joker, então Não, eu era o policial Fala mal de mim, fala mal de mim agora Fala porque eu jogo mal Fala, fala, fala Vai, vai, Vivinha Porque você apontou pra mim do nada, Buru Olha, Felipe, eu sem falar Eu te avisei É muito ruim O ruim é escutar Olha É muito bom o Kleber Falei tudo errado a frase Fala mal de mim, Mosca Fala mal de mim Não, ô Vinha, você não ganhou porque você jogou bem As pessoas jogaram mal É diferente Não, eu joguei bem É tipo enfrentar o Botafogo Ninguém se fica Ah, ganhamos do Botafogo Olha como é que nosso time é bom Parou, parou A Vicky me matou A Vicky me matou E eu matei o Felipe A Vicky, quem é Vicky? A Vicky me matou A Vicky é solidão Ô Vinha, eu tava doitando pra comemorar Mas na real A Vicky morreu A Vicky morreu A Vicky morreu Eu que mandei um acalmo muito ruim, Vinha Sério, o Vinha, ele consegue chatear até quem tá jogando com ele Nossa Vinha, eu quis dizer que você morreu e eu me ensorbi É isso que eu quis dizer E orou É E orou Caraca, Vinha, tu não vale nada, Vinha Caraca, que foi isso, caraca Caraca, é o primeiro caso merecedor mesmo de bullying que eu conheço Eu sonhei, Mosca, até morrer agora Morreu aonde, morreu aonde Quem matou o Vinha? Aaaaah Ai que delíceo Ih, foi o Mosca Eu não vi, é porque eu tava com a testa do telescópio aberta O Mosca tá comemorando aí, pô Não fui eu não, pô, que isso Se fosse eu, não, eu fiquei feliz de ver que eu vinha que morreu Queria ter tido o prazer Não fui na Mad Bay Mas eu não vi não Não, foi do lado do telescópio, lado esquerdo Onde tem aquela testa que tem os escudinhos Hum De clicar, foi ali Tava no O2, cara Do lado esquerdo Do lado esquerdo de onde tem o telescópio Que tem aquela testa que você tem que clicar repetidamente Ah tá, ali é quase a Mad Bay, né É Não é self-reporting de novo não, né Não, eu tava no telescópio Com a parada aberta Buru, algo me diz que ela não falaria É Eu queria ver o tom de voz Qual o tom de voz certo? É o tom da Vinha Si bemol Bruninho, você tava onde? Eu percebi um sustenido ali Você tava fazendo lá a testa e vi ela Tava na DM Tava Tava Acho que ele gostou Não, você tava na DM? E antes Aham Antes eu tava fazendo o foguetinho O foguetinho O foguetinho O foguetinho O foguetinho O foguetinho Ai, senhor, dai-me paciência Vota, bingo Eu votei Ah, esse palhaço botou em mim ainda Ai, cara, eu não me engano Não votei Juro pelo meu cachorro Que eu não votei Jesus Para de votar em mim Eu tava fazendo o teste bonitinho Jesus Falei tudo bonitinho Brincadeira Mano, eu te odeio tanto, cara Uiii Uiii Já resolvi cons Ah, quem fechou a porta Vai arrumar o que fazer, mano Impostou que fica fechando a porta, cara Gente, insuportável Tem uma pessoa Esquisita Bruno Correia Adora uma porta Que que tem ninho Tu adora uma porta Tu é chegado na porta Principalmente aqui nesse mapa Eu gosto Que isso Que isso aqui Matem o Victor, por favor Ó, que que aconteceu Mataram Bingola e Buru Pode ir no Mosca Eita Por quê? Porque o Mosca Tava junto com alguém Se eu não me engano Havia E os dois mataram Uma Ah Ah Buru E simplesmente Os dois estavam saindo Da Péssimas E Oh Acho que quem matou foi o Mosca Ih, Mosca Um comentário bom aqui Da Giovanna Rezende A Samanta O Mosca pode ser Joker, tá? Ô, Kleber Você tá confuso Ela falou não Eu tava entrando agora Ela falou que a Samanta Parece o Neymar Eu não tava me achando ali não Sabe por quê? Gente, muito obrigada Ajuda muito a minha autoestima Não, não, não Você não entendeu A Samanta parece o Neymar Porque cai toda hora Ah Eu nem caí hoje Olha só como as pessoas são Um susto Ai, 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 ai Eu já tô na casa da minha amiga Que tá me provendo internet de qualidade Você caiu uma vezinha só Que você deu a vitória pra E afinal, Mosca Foi você que matou a ovinha? Foi Eu sabia que ele tava comemorando Eu aqui, eu tava comemorando aqui Com uma voz Festa, a boca fechada Cabeça É, você realmente Esperou Ah, parou, parou Chega, palhaçada Eu tive jogo de cintura Eu dei o report lá E o tururu de capote É bom ter jogo, Mosca Nunca baixei Eu deixei de comprar Mas Esse jogo Qual? De cintura Ah, o jogo de cintura Jogo de cintura Vitor, foi tu? Não, moleque Só que eu vi Eu vi o botãozinho do report Aparecendo pra mim Só que eu não tava vendo nada Porque eu tava escuro Ai fui tentar acender a luz Pra ver quem tinha morrido Eu acendi tudo contigo Mas vem cá Não, você acendeu E aí quando eu voltei Eu vi ali o corpo do Kleber O Kleber antes de morrer Tinha falado que o Mosca Tava com a Vi Eu também não sou engenheiro Eu sou engenheiro Ele morreu onde? Ele morreu onde? Ali do lado do caminho do rato Do lado da elétrica Se eu fosse impostor Eu não ia matar justamente o Kleber Essa é a maior burrice Do lado da elétrica, menino Tá, tá, tá Tá bom, tá bom E aí? E aí? Tudo bem? Tinha alguém perto? Bom, eu tava com o Victor Não vi nem o Bruninho Nem o Felipe O Felipe tava pra onde, Fih? Nossa, até esqueci Tava na... Esqueci Legal Eu não sou Não sou eu Bom, tu acha que a gente pode arriscar o palpite do Kleber, né? Pode Na Vi Que era a Vi? Que a Vi tava com o Mosca Ah, vocês votam é muito fácil, cara Que só... Sino, pequenino Sino de Belém Viu, ouvi, ouvi, ouvi Eu sou de gente Não, foi eu Ouvi, peraí, peraí, peraí O que rolou aquela hora? Foi o Felipe Eu o que Não fui eu que matei a Buru? Não Eu Tá de sacanagem Eu matei a Buru e você ficou olhando pro Kleber Eu achei que eu ia matar da Buru Aí eu falei Não, cara Eu matei Eu fiquei Vai, mata o Kleber, cara Aí o Kleber reportou Eu tava fazendo a mesma coisa aqui Então o Kleber Pegou os dois, mano Não, o que aconteceu foi Eu matei a Buru Era pra ser um double kill Aí o Kleber chegou A Vi tava do meu lado Aí eu falei Ok, é só matar E aí ficam os dois Se olhando Aí o Kleber reportou Eu achei que você tinha bugado Não, eu matei Eu matei, viu Foi achando que o gato perdeu a pata É Que pena, cara Tá abrindo os gatos É, o gato se ferra Tadinho, é Também Ah, pulululú Ah, mano Pelo amor de Deus Que jogo maldito, cara Não, eu só fui Eu vou avacalhar, vou avacalhar Vou avacalhar demais Mata o Vinha então, Samanta O Bruninho já entrou no duto Mata, mata o Samanta Vem aqui Mata a Samanta? Não, mata o Bruninho Vinha Acabou me matar Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê você aqui no mapa, menino? Eu tava fazendo telescópio Ah, agora não precisa mais Ah, mataram a Buru Foi o Vinha 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 Foi o Vinha, pode ir Tira Vinha Tava indo proteger o Felipe Vamos lá, vamos transformar isso aqui A partida mais rápida da história Eu acho que foi o Vito Tô cansado Não, foi o Vinha Foi o Vinha Tá passando dos limites Isso, isso é o limite pra você, querido Esse é o limite? Esse é o limite É o Vinha Passou dos limites Tá passando dos limites Cadê o Bad Boy da semana passada? Bruno! Bora, Bruno Obrigado, obrigado, obrigado Ele era o Joker Ele era o Joker Ah, não Caraca, o Mosca fez Vocês também O Mosca não O Mosca não O Mosca fez Eu e Mosca A sua bota falou É Ai, Mosca, eu fiz ali a co-parcipação com você Fazer mão a sua bota Cara, eu era o impostor Eu era o impostor, gente Você não faz isso aqui na partida mais rápida da história Foi, não foi? Foi, foi De fato Olha só, é só você reassistir a live Que a Sam fala Agora eu posso falar A Sam fala É o Vinha aí Eu só concordei com ela Agora eu posso falar que eu ganhei sozinho? Não, não pode falar nada Não, porque foi uma cagada do Mosca Que eu tenho que você ganhar Caraca, o Ah, velho Ah, não Que foi, meu Deus Parem de reclamar Em voz alta Ah, vamos reclamar Vamos avacalhar Não Reclama, senhor Reclama, senhor Reclama, senhor Vou deixar a reunião Pra votar no Felipe Cadê o Felipe Neto? Quem que é eu? O Bruninho tá verde Eu vou votar porque é o Felipe Ele não reclamou Eu não reclamei porque eu sou engenheiro O Vitor O Bruninho tá verde Ahhhh Bugou Sai, Vitor Gente, o Vitor tá atrás de mim, galera Cadê você? Eu morri, galera Gente, o Vitor Matei o Vitor O Vinha matou o Vitor Valeu, o Vinha Ele era impostor E eu sou o policial Mentira, sério? É sério Não, eu tô confuso agora Tu jura? Ou ele era o Joker Mas eu sou o policial Cara, o Vinha O Vitor tava me perseguindo Desesperadamente Me perseguindo Que isso, gente E aí o Vinha Passou a faca nele, mano Foi isso que eu vi Eu adoro quando Vinha quebra Desse jeito Ele fica rindo Quebrado lá Eu acho muito bom Eu me divirto Olha lá Olha o que mais Tá feliz, o garoto Olha que bonito Se tiver Cara, alguém se for favor Pode me ligar O Bruninho virou O Peter Pan, né É porque bugou Não dá pra escolher um ser mesmo Para de votar em mim Eu sou policial, cara Que isso, cara Não é possível Nossa, eu tô bem feliz Do Vitor ter morrido De nada, Felipe De nada Vai anotando É mais cinquentinha É Mais cinquentinha Pô, promoção stand É até o fim da live Ai, sim Ai, eu tô morrendo Minha barriga tá doendo, cara Você tá morrendo? Tô morrendo É, eu já morri no cara Samanta tá morta, galera Ninguém viu Ninguém viu Quem a Samanta matou Eu não matei ninguém Porque eu já morri Entendi Ninguém viu Quem matou a Samanta, né Que você quis dizer É verdade, desculpa Me vinguem, por gentileza Não Ah, então vai cagar Tomara que você morra Caraca Contigo é assim, né Grafito, velho Contigo é só assim Você me atacou primeiro Se me atacar, eu ataco Desculpa Gente, nós éramos uma família Quando mutava, né Nossa, ele só falou não Ah, meu pai Ô, Bruno, não defende também, Bruno Claro que eu defendo Eu quero meu salário Ah, é no jogo que eu tô falando Eu quero que ele fique O resto da Isso O resto da Ele é Ele é imortal Tô com saudade Quando mutava Tô com saudade quando mutava O que? Ih, morta Ih, achei o corpo do Davi Ixi, reportaram antes Achei o corpo do Davi na Davi morreu Ou a Buru matou Eu tava no joguinho da velha Ali do Ou a Buru Ou tentou matar a Buru E morreu Ah Ou a pessoa Alguém ainda, policial É o da memória, Bruninho O jogo da memória Ah, tá Quem disse que era o policial Era o Vinha, cara O policial era o Vinha Foi o Vinha que morreu agora? Eu não reparei Ele tá morto Tá, então toma isso Toma isso Isso o quê? Tentou matar você ou eu E morreu O Bruninho ventou Ah, entendi Eu ventei? Ventaste Não ventei, não Ah, então é Bruninho É Bruninho Até porque ele me acertou Muito com a missão Com o negócio que eu tava falando O cara da memória Ventardes Não ventei Ai, eu juro que eu não ventei Mas é você, né Mas é você Ah, não, sou eu Mas eu não ventei Onde que tu viu que sou eu? Onde que tu viu eu ventar? Me fala Que eu não ventei O culto viu Todo mundo Não ventei nenhuma hora Juro Peso Falando Bruninho ventou Bruninho ventou Não ventei não, cara Eu, hein Ih, já deu esse banque comigo Mas tudo bem Era você Então tá tudo certo Ou o culto tá zoando E caiu na Acertou na cagada Eu tava atrás Eu achei Eu achava que o Bruno Era impostor E tentei matar ele Ah Hum Acho que você se ferrou Fui quicado da sala Ai, que pena Foi porque você tentou me matar Sim Peraí que eu vou voltar A Samanta me mandou um Doguinho médico pra você viver muito Ela mandou uma foto de um cachorro médico Beleza Quem fez isso? Te imunizou, te imunizou A Samanta Ah Eu tô um file hoje Eu vou mandar pra você O que a Buru mandou no grupo Moleque, me expôs Tu me expôs Porque você merece O gesto de carinho Já tá no Twitter Da minha teléfono Era um gesto secreto Ah, boa Eu mordendo o microfone Cara, tá muito boa essa foto Vamos jogar pra descontrair Exatamente Já virou a nossa piada interna Que toda vez você morre Pelo menos eu não sou tripula Ainda bem que ele morreu na morruta Alguém se mutou aí, ó Ué, alguém se mutou Não É, por quê? O Vinha se mutou Meu cachorro tá latindo, pô Sempre aquela história do cachorro latindo, né Ooooooooh Mosca! Ai gente, não sei quem fui Descobr Cara, o Mosca, sério Eu sei quem fui Poxa, olha, tá na hora que eu ia matar ele Quantas vezes seguidas o Mosca foi impostor, cara Que isso Tá hackeado, hackeado o meu sistema Falei, fala Você ia matar quem, Cleber? Eu sou engenheiro O Mosca Ô Cleber Eu tô policial Se alguém matar o vinho, eu vou dar porrada, hein Cleber, por que tu quis matar? Já entendi, bro Porque eu vi você matar o Vinha e eu... Ah, tá, depois Entendi, pós... Ó lá, viu, o doguinho médico deu certo, moleque Tá imune Aí, o outro impostor Por favor, mate o Vitor Eu vou até seguir o Vitor pra ver isso acontecer Cuidado E eu juro, eu juro que se matar o Vitor Eu não vou reportar e não vou falar quem é Boa Ah, perdi a oportunidade Boa, gostei Pô, com o Vinha tem que ser assim também comigo, galera Vocês veem eu matando o Vinha, é como se acontecesse nada É, eu fiz isso a primeira vez E o Vinha saiu E o Vinha saiu Não tem nada Ele tá naquela sala que não tem nada, gente Ô Bruno Oi Olha a gente bugado Agora ele tá indo pro lugar... Ah Agora ele tá indo pra Mad Bay Mad Bay Pô, ninguém vai matar o Vitor Pô, ninguém vai matar o Vitor Apagaram a luz, pera, eu consigo consertar Droga, perdi o Vitor Perdi o Vitor, perdi o Vitor, galera A gente ficou hundido, moleque Perdi o Vitor Ai, cara Quem achar o Vitor grita Por favor, quem achar o Vitor dá um berro Por favor, quem achar o Vitor dá um berro Ai, eu... Eu sei onde ele tá Tá no convés, tá no convés Que que é convés? Pô, se eu tiver um jogo de fantasma Ali a gente tem o leme do navio Ah, tá Ah, o leme do navio Ah, ele tá saindo Tá escondido, tadinho Cadê o time de fantasma? Boa! Boa! Meu Deus Ok, o impostor tá completamente protegido Completamente protegido O impostor tá protegido por você Mas eu também vi Não, mas tu não viu nada Boa! Boa, Bruno E aí? Você não viu nada! Quanto você quer, ô Bingola Pra falar que não viu nada, hein? Ai meu Deus Foi o Bruninho Eu? É eu? Não, não, tá brincando Não fui eu, pô O Bruninho vai sair daqui uns 300 reais Ah, não, não Virou bagunça, maluco Virou bagunça Não fui eu Não, não é Se for real, o Felipe rodou no Bingola Virou parceio, virou parceio Pelo menos eu ganhei a partida Que eu sou o Bruninho Ah, não Para, véi Véio! Ele mandou bem então Eu gosto muito Caraca, Bruno Todo mundo pra escolher, tu escolhe o Bruninho Cadê? Foi a Samanta A Samanta matou lindamente, mano Eu vi ela nas câmeras, pô Eu ia botar nela Ai, vó Você é ridículo, cala a boca Caraca, que cagada, moleque Pô, que moleque cagão, velho Parece o Vinha ganhando Ódio, ódio 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 Djo Ai É tivinho Já foi má Posso Vai ouvlido Ai, filho posta ание Minera vez O quê? Que eu sou engenheiro AaaaaaaarПha Ay O que? O que? Tá Eu sou engenheiro Porque ele matou e ficou paradinho no corpo, cara, ele ficou tipo expondo o corpo do Felipe, cara. Foi o Vitor, foi o Vitor, eu quero esse 50 reais. Igual com as exposição de arte, sabe, olha que bonito que eu fiz aqui, gente. Foi o engenheiro. Quem era? O engenheiro, ele entra no buraco, ele não de buraco, é diferente. Quem foi que matou o Felipe? O Papa, o Vitor. O Papa, foi o Papa! Ai, eu não vi, gente. O Vitor, o Maraca, foi o neguinho. O engolhoso. Cara, não é possível isso, velho, não é possível. Ele ganhou de bocha antes de começar a partida. Tu foi impostor quantas vezes, moleque? É, é muito bom, né. Ai, debochadão, moleque. Eu acho que ele tinha que fazer depósito de 1.0 até chegar a 200. Eu acho que... Boa, Cleber. Eu acho que Deus tá fazendo de propósito já, cara. Ele tá se matando de rir lá em cima. Cagando de rir. Travou o meu monguinho. Não aguento, não. Não aguento. Ô! Tô policial e matei o Mosca. Se a partida não acabou, eu acho que ele era o... Junker. Junker. Ah. Mataste o Junker. Só isso. Só isso. É só eu fui lá reportar, porque eu acho que a Vi viu. Pra não achar que eu era o impostor. A Vi viu. Eu tô lá fazendo o teste. Eu nem vi. Eu vi e ficou tão emocionado. Eu falei que meu jogo travou, caramba. É, ele tá falando a meia hora que o jogo travou. Cuidado. Salonca, por que você me matou? Porque você tava um dano suspeito. Você, tipo, entrou na elétrica depois que a sabotagem... Não, e porque o Mosca e o Vitor são impostores 90% das partidas. Não, é, tá bugado. Hoje tá bugado. Tá bugado, tá bugado. Vota, Bruno. Gente, fiquem tranquilos que enquanto eu fui impostor, meu objetivo não é ganhar. Quem votou em mim? Bruno, para! Eu skipei! Não, você votou... o Bruninho votou em mim. Ele é o único que faz isso. Não pode ser. É o Bruninho, cara, eu tenho certeza. Não é possível. Não é possível. Eu adoro essas pequenas nichas. Eu não ia fazer isso com você. Sério, eu vou ter um colapso, mano. Ai, você... Nem que eu me mate agora, eu vou cometer um crime de ódio. Vai cometer um latrocínio? Olha lá, é você aqui. Caraca. Ai, meu Deus do céu! Tchau, Bruninho! Boa, moleque. Caraca, a Samanta matou... Ah não, um foi o Vitor, né. A Samanta matou... Pode me chamar de Kill Bill, moleque. Mano, que bug maneiro. Ficou todo mundo verde com um pontinho de interrogação na cabeça. Eu tô gravado. Ai, eu caí. É assim que o Bruninho enxerga as pessoas. Mas o mundo virou eu. Eu caí. Não, mas tudo bem. Valeu, valeu. Ó, é o seguinte. Quinta-feira... Quinta-feira, live de Among Us às 7 da noite, no novo mapa do Among Us, que vai estrear amanhã. Então se preparem pra live de quinta, que vai ser imperdível, hein. Sexta-feira, live de Suspects. Ok? O Among Us brasileiro, tá? E não esqueçam que tá rolando a promoção mega saudão da loja Felipe Neto. Pra quem quiser, acaba dia 7. E aí nunca mais essas estampas serão vendidas, tá bom? Então, gente, obrigado! Obrigado! Valeu! Beijo! 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 Ai, ai, eu não aguento mais não, cara. Qualquer dia desse eu vou ter um ataque nervoso. Qualquer dia eu vou ter. Eu vou ter. Beijo. Tchau! Tchau!